Hoje em dia, conhecimento é poder. Poder sobre nossas vidas, carreiras e parte fundamental para a nossa evolução, nos tornando especialistas habilidosos neste mundo cada vez mais digital. Trabalhamos incansavelmente todos os dias para trazer para vocês o melhor conteúdo, com o objetivo de criar um fluxo contínuo de aprendizagem, sempre com canais abertos para perguntas e questionamentos. Estamos sempre prontos para te atender, aonde você estiver. Este é o ambiente no qual te recebemos. Acesse www.tftec.com.br e vamos abrir caminhos juntos, através de novos conteúdos para tornar você cada vez melhor, apto para atuar e se destacar neste novo horizonte que se renova todos os dias, alcançando assim o lugar que você sempre quis estar. TF Tech Prime, a mais completa plataforma de conteúdo Azure do Brasil. Fala, galera. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do nosso canal. Fazia algum tempo já que a gente não estava conseguindo trazer conteúdo ao vivo, acho que desde o desafio. Então, já estava com saudade de vir trazer um conteúdo aí, interagir junto com a galera aí nas noites de quinta-feira. Boa noite a todos, boa noite para a galera que está chegando. Sejam bem-vindos. E a ideia hoje é que a gente finalize a nossa revisão de Azure 104. A gente já havia feito três aulas de revisão e a gente ficou com dois conteúdos pendentes. Então, agora eu estava pensando se eu ia colocar um vídeo para isso, mas como já fazia um tempo que a gente não estava fazendo live, eu achei melhor a gente finalizar essa série aí ao vivo, para todo mundo poder interagir, tirar suas dúvidas. E hoje a gente finaliza com dois assuntos, a gente vai falar um pouquinho de backup e a gente vai falar também um pouquinho sobre a parte de monitoramento, que são dois assuntos finais aí, para que a gente possa cobrir basicamente todo o conteúdo do exame AZ-104. Beleza? Então, sejam todos bem-vindos para a galera que está chegando e vamos falar um pouquinho sobre os nossos assuntos aqui, o que a gente tem para debater aí sobre esses dois temas. São temas bastante importantes, principalmente a parte de backup, que é um conteúdo que é bastante visto no exame de certificação AZ-104. Monitoramento já tem uma quantidade de questões um pouco menor, mas é de extrema importância, principalmente para o dia a dia. Beleza? Então, vamos lá, galera. Boa noite para todos, sejam bem-vindos e vamos começar aqui o nosso conteúdo. Já vou adicionar aqui a minha tela para que a gente possa começar a falar do nosso assunto de backup e nosso assunto de monitoramento. Dúvidas que vocês tenham, podem ir postando no chat, que ao longo aqui da nossa live, vou dando uma olhada no chat acompanhando e vou respondendo também. Certo? Boa noite para todo mundo que está chegando aí. Galera, sejam bem-vindos. O Filipe comentou aqui, libera inscrição no Prime para quem está na live. A gente está estudando aqui abrir umas novas vagas durante o mês de junho, certo? Então, a gente tem até uma lista aí. Depois, se o Gui puder até compartilhar o link da lista no nosso chat. A gente está estudando abrir umas vagas em junho, então, provavelmente, a gente disponibilize mais algumas oportunidades, beleza? Então, vamos lá, galera. Vamos começar aí o nosso conteúdo. Vamos dar start aqui na parte de monitoramento e na parte de backup. Então, a gente vai começar falando do assunto de backup. O backup do Azure é uma ferramenta de backup que tem se tornado bastante ampla. O ponto importante que eu sempre gosto de comentar, o backup do Azure está cada vez melhorando mais, assim como diversos recursos, mas ainda, se a gente for comparar com ferramentas top de mercado, a gente tem algumas particularidades que talvez ainda não consigam estar no mesmo nível. Mas quando a gente leva os nossos recursos para a nuvem, é sempre indicado que a gente trabalhe com a ferramenta do Azure Backup. Por quê? Levei minhas máquinas virtuais, levei meu file server, levei meu banco de dados, o ideal é que a gente trabalhe com esse backup já direto na nuvem por questão de velocidade, por questão de latência, por questão de tráfego de rede e uma série de fatores. E também a gente tem aquela questão do backup ser gerenciado dentro da nuvem. Eu não tenho mais problema de armazenamento, problema de fita, problema de robô de backup, problema de tirar a fita de um lugar e armazenar em um local seguro. Então, tudo isso a gente acaba tendo de benefícios quando a gente leva o nosso backup para a nuvem. Hoje, falando de backup do Azure, ferramenta Azure Backup, a gente tem backup em geral na parte de dados, se eu quiser fazer backup de file server, se eu quiser fazer backup de conteúdo de um blob, se eu quiser fazer backup de máquina virtual. Então, a grande maioria dos itens, eles estão todos cobertos. E um ponto legal também é que eu consigo usar as ferramentas de backup do Azure para fazer backup do meu ambiente on-premise. Caso eu não tenha uma ferramenta de backup, por exemplo, implementada, e eu tenha um ambiente híbrido, eu posso utilizar as tecnologias de backup do Azure para fazer backup desse meu ambiente on-premise também. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas ferramentas. Para a gente começar, a gente vai falar um pouquinho da parte de backup relacionado à parte de arquivo e à parte de pastas dentro do Azure. Hoje, a gente tem um painel que a gente chama de Azure Backup Center. Então, o Backup Center é um painel, um dashboard já que é novo. Não vou dizer que foi lançado agora há poucos meses, já tem mais de ano, mas ele é uma ferramenta um pouco mais nova. A gente sentia falta de uma ferramenta um pouco mais central dentro do Azure, que a gente conseguisse ter uma visão completa da parte de backup. De modo geral, ainda, a grande maioria dos elementos, eles são backupeados utilizando a tecnologia do Recover Service Vault. Então, por baixo, quem suporta, na grande maioria das vezes, é o Recover Service Vault. E a gente tem agora também os vaults de backup. Então, a gente tem que cuidar para não confundir que eles suportam serviços diferentes. Mas a ideia do Backup Center é que a gente tenha uma console de backup que se torne cada vez mais única e que a gente possa gerenciar tudo que está sendo feito backup através dessa console. Lá no Recover Service Vault, a gente também consegue gerenciar os backups. Porém, ele não é muito intuitivo para a parte exclusiva de backup. Ele é uma ferramenta muito de recuperação. Então, no Recover Service Vault, a gente vai achar tanto parte de backup quanto a parte de replicação de máquinas. Se eu estou trabalhando com a SR, se eu estou trabalhando simplesmente com a replicação de máquina entre regiões, tudo isso vai estar lá. Então, acabava ficando algumas coisas um pouco misturadas. E aí, o Backup Center vem para nos facilitar tanto na questão do gerenciamento, se eu quero validar o que está rodando, o que falhou, o que está rodando certo, se eu quero criar uma política de backup, se eu quero adicionar algum item dentro do backup. Tudo isso pode ser feito hoje pelo Backup Center. Depois eu vou mostrar um pouquinho aqui algumas telas, eu abri aqui na plataforma quando a gente fez nas outras aulas e vou trazer um pouquinho de como está essa experiência do backup e também a questão do Backup Center. Certo? Vamos seguir aqui, então, mais um pouquinho. Falando do Backup Center, dentro do Backup Center, eu tenho a possibilidade de fazer tanto backup de recursos do Azure quanto backups on-premise. Quando a gente está falando de Azure, esses aqui são basicamente os workloads que a gente trabalha. A parte de virtual machine, a parte de file share. Então, se eu levei o meu servidor de arquivos para o Azure, eu posso fazer backup dele a partir do Azure Backup. A parte de SQL rodando em máquina virtual e também SAP HANA rodando em máquina virtual. Então, esses aqui são os principais itens. Dentro do Backup Center, depois eu vou mostrar que a gente consegue fazer backup também da parte de blob, também da parte de discos. Então, está um pouquinho mais... A gente expandiu um pouquinho mais isso aqui. E aqui os workloads on-premise. Olha a quantidade de itens que já são suportados pelo backup do Azure em ambiente on-premise. A mesma coisa, falando de pastas e arquivos, a gente consegue fazer backup de máquina virtual rodando tanto em Hyper-V como VAMR, backup de SQL Server, backup de SharePoint, backup de Exchange e também de máquinas, backup de System Center e de Bare Metal. Então, a gente tem todas essas possibilidades para que a gente possa fazer backup. Qual é o agente? O que a gente utiliza para fazer backup? Basicamente, a gente vai ver que a gente tem duas possibilidades depois quando a gente chegar na parte de virtual machine. Ok? O que a gente tem aqui, então, para a implementação do backup? Quando a gente vai criar um backup de arquivos, a gente está falando aqui de arquivos e pastas, é primordial. O ponto principal, start, é que a gente tenha um Recover Service Vault. A gente precisa criar um Recover Service Vault. O que é o Recover Service Vault? Ele vai ser o armazenamento do nosso backup. Ele que vai gerenciar aonde que os dados que a gente está fazendo no backup vão estar armazenados. Fazendo um comparativo, não muito exato, mas é como se a gente está fazendo o backup no ambiente on-premise armazenando esses dados em fita, quando a gente faz o backup na nuvem, a gente está armazenando dentro do Recover Service Vault. E aí, o próprio Azure gerencia esses dados. Por exemplo, hospeda num blob ou qualquer lugar onde ele está armazenando. Então, o primeiro passo para que eu possa fazer o backup, eu vou criar o meu Recover Service Vault, depois eu vou mostrar esse Recover Service Vault para vocês. Eu vou baixar o agente e um arquivo de credencial. Se eu estou trabalhando com a gente on-premise, que é esse caso, por exemplo, eu quero fazer o backup da minha máquina. Então, o que eu preciso fazer? A minha máquina é uma máquina on-premise, é uma máquina que está rolando totalmente isolada. O meu próprio notebook aqui que eu estou usando, não precisa estar em um domínio, não precisa de nada, uma máquina stand-alone. Eu vou baixar o client de backup, que é o Mars, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. E aí, o que acontece? O meu Recover Service Vault, basicamente, ele precisa ter uma relação de confiança com a minha máquina, para que essa minha máquina, aqui o meu notebook, enxergue esse Recover Service Vault e possa hospedar os arquivos dentro desse Vault de backup. Como que ele faz para ter essa relação de confiança? Quando eu estou instalando o client, ele vai pedir esse arquivo de credencial, que é gerado na configuração do backup. Então, eu vou pegar esse arquivo, vou importar no meu notebook e aí, automaticamente, no momento da instalação, ele vai se registrar. Ou seja, o Recover Service Vault passa a confiar no meu notebook. E eu consigo, aí sim, configurar um job de backup. E quando eu estou configurando esse job de backup, a gente vai ver que, localmente, na minha máquina, eu posso fazer backup de uma pasta, posso selecionar o disco inteiro, fazer backup no nível de system state, posso escolher alguns diretórios, ele é super flexível em relação a isso. Tem alguns pontos ainda que a gente não consegue, nesse ponto de backup direto de uma máquina stand-alone, fazer um gerenciamento um pouco mais centralizado. Mas eu vou falar disso na sequência. Falando do Recover Service Agent, esse cara aqui que eu comentei para vocês, quando a gente vai fazer backup de uma máquina on-premise por padrão, pode ser até uma máquina do Azure também, é um cliente que a gente chama ele de Mars. Microsoft Azure Recover Service Agent. Para quem está acostumado, por exemplo, trabalhar com o Windows Server, e aí você habilita lá a função de backup, vai ver que essa telinha aqui é praticamente igual ao Windows Server Backup, quando a gente habilita a função de backup no Windows. Esse é o Mars. Então, se eu quero fazer backup do meu notebook apenas, eu não tenho nenhuma ferramenta de backup, estou cheio de dados aqui no meu notebook, quero levar para o Azure. Eu vou instalar o Mars, o Microsoft Azure Recover Service Agent, vou pegar aquela credencial lá do Recover Service Vault, vou adicionar na minha máquina, e aí eu posso configurar os jobs. Esse é um ponto, quando a gente utiliza o Mars, que ele não é tão bom. Por quê? Porque eu não consigo ter uma gestão direta de todos os jobs que estão rodando. Então, se eu quero configurar um backup para a minha máquina, eu tenho que vir nesse client aqui, a tela é exatamente essa, na minha máquina, e aí eu vou esquedular o meu backup. Então, aqui dentro do meu client, eu vou agendar o backup, o horário que eu vou executar ele, vou escolher também o que eu quero fazer backup, o formato de backup que eu quero fazer. Eu posso escolher vários itens, como, por exemplo, até a banda que eu estou utilizando. Se eu não quero consumir todo o link de internet levando os dados do meu backup, eu posso até escolher uma largura de banda associada para que eu possa levar esse backup. Certo? Então, aqui é onde a gente vai configurar. Ele não é uma ferramenta, como eu disse, talvez em um ambiente empresarial, onde você está na sua empresa, tenho, daqui a um pouco, 200 clientes. Talvez não seja a melhor prática você rodar direto o Mars. Por quê? Porque, como eu disse, você não consegue centralizar o gerenciamento dele. Por exemplo, com uma ferramenta de backup, eu crio uma política, vou lá, adiciono os clients, e a partir da console de backup, eu gerencio todos os clients. O Mars, ele não dá essa opção. A gente tem outras opções, que aí é o Mabs, que é o Microsoft Azure Backup Service, mas aqui é uma solução muito mais stand-alone. Você pode rodar tanto em máquinas que estão no Azure, quanto máquinas on-premise, e ele roda só em Windows, ele não vai rodar em cima de Linux. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui, o que o pessoal está perguntando. Rafael colocou aqui que é muito importante a quantidade de questões no assunto, mesmo que seja menor. Ele tirou 626 na última prova. Se tivesse acertado algumas perguntas de backup, talvez tinha vindo pés. faz parte, né? O importante é não desistir, né, Rafael? Pegar esses itens, talvez que você não conseguiu ter um grande número de acertos e dar mais uma validada, estudar um pouquinho mais. Se você fez 626, está próximo do pés e ir para cima de novo, tá? Então, vai de novo que vai dar o pés. O pessoal está perguntando se a aula vai ficar no YouTube. Sim, pessoal, vai ficar. As três primeiras aulas da revisão estão no YouTube e essa quarta aula também vai estar no YouTube. O Ronaldo perguntou se tem alguma, se aplica backup para a server Linux. Tem a gente? Tem. Quando a gente vai rodar o Mavs, a gente vai falar já já em seguida sobre ele, tá? Essa ferramenta que a gente falou aqui, que é o Mars, ele não tem para Linux, mas a gente tem uma solução que é o Mavs que a gente pode utilizar para fazer backup de Linux também, ok? Então, agora a gente vai falar de backup de máquina virtual, tá? Máquina virtual, não mais da parte apenas de arquivos e de pastas. Quando a gente faz backup de máquina virtual, a gente tem algumas opções, o backup do Azure, ele suporta nativamente backup de máquina virtual. Se você está rodando a sua máquina no Azure, aqui a pergunta até do Ronaldo, nativamente ele já vai suportar tanto o Windows quanto o Linux, tá? Um backup no Azure. Sempre que a gente vai fazer um processo de backup, tá? Com o Azure Backup, o que ele faz? Para que ele não traga tanto, digamos assim, para que ele não reduza tanto a capacidade da máquina de ficar onerando performance, ficar onerando CPU, memória, como que o Azure se comporta? Como a maioria das ferramentas de backup atuais fazem? Ele vai lá, faz um snapshot da máquina, ou seja, tira uma foto do disco da máquina e a partir do snapshot é que ele vai gerar o backup, tá? Então, ele faz o snapshot, armazena o snapshot no local e do snapshot ele vai levar para o recover service vault, ou seja, com isso ele não onera a máquina durante o período que ele está fazendo o backup, ele tenta tirar um pouco do consumo, fazer isso de forma muito mais rápida durante o processo de backup, tá? A gente tem também o Azure Site Recover, que a gente chama de ASR, tá? Então, a possibilidade do ASR, o que acontece? Em máquina virtual por padrão do Azure, a gente fala muito da questão de replicação e a máquina virtual ela é diferente do disco, né? Quando a gente cria um storage account, a gente tem lá N formatos de replicação, LRS, GRS, por exemplo, GRS, Geo Redundante Zone, desculpa pessoal, Geo Redundante Storage, né? Ou seja, replicação geográfica, então eu consigo ter a minha região primária e replicar o meu storage account para uma região secundária, né? Na máquina virtual não tem isso, tá? A gente nativamente não tem uma opção de você criar a máquina e ela já ter uma replicação. Posso habilitar essa replicação? Posso, né? A possibilidade de eu replicar uma máquina virtual e ter uma cópia é usando o Azure Site Recover, o ASR. E aí você escolhe para onde você quer fazer a replicação dessa máquina. Tem uma máquina aqui na região Brasil South, quero replicar ela para os Estados Unidos para garantir caso a minha máquina falhe, caso eu tenha um problema de crash de máquina ou até para que essa região, se ela ficar fora da região do Brasil, eu consiga subir essa máquina na região secundária. Então o Azure Site Recover ele também é utilizado, ele faz a cópia da máquina numa região secundária. Um ponto que eu gosto de lembrar em relação aos snapshots, os snapshots eles são super importantes, tá? Tanto para trazer performance no momento de backup quanto para o momento de restore, né? Se você precisa fazer um restore da máquina e você tem já os seus recover points que são criados a partir dos snapshots, isso faz com que o seu restore ele seja muito mais rápido. O ponto que eu gosto de sempre enfatizar é para cuidar que o snapshot ele não é backup, tá pessoal? Por que o snapshot não é backup? Apesar do snapshot nos dar a possibilidade de fazer um restore, muitas vezes até super rápido, né? Da máquina completa num estado, backup é aquela questão que a gente tem uma política, que a gente tem escolhe o quanto tempo a gente vai manter isso numa periodicidade, né? A retenção que a gente tem desses dados. Então, o snapshot geralmente ele é feito para que você tenha uma recuperação num período curto, né? Fiz o snapshot, vou manter por dois dias, por três dias, por exemplo. O backup não, o backup eu posso manter por 30 dias, posso manter por um ano, por cinco anos, né? Então, cuidem isso, tá? O snapshot ajuda, ele é super importante, mas o snapshot ele não pode ser usado como uma ferramenta de backup. E o snapshot da máquina virtual, do Azure, ele é um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado lá no Hyper-V, lá no Vemar, que a gente vai lá, dá um botão direito e faz o snapshot, quer recuperar, vai lá, botão direito, escolhe o snapshot que você tinha e restaura. O snapshot aqui, geralmente, ele faz uma cópia, uma foto do disco. E aí a gente tem formas de recuperar. Por a ferramenta de backup, você vai lá, seleciona o ponto de o recover point que você tem com o snapshot e volta. Mas eu posso ter um snapshot feito manualmente e aí o que acontece? Como que eu volto esse snapshot que eu fiz manualmente do disco? A partir do snapshot eu crio um disco e aí eu atacho esse disco numa máquina virtual. virtual, tá? Então são só algumas opções para a gente ficar esperto de possibilidades que a gente pode fazer, o que é possível, o que não é possível para cada cenário. E aqui a gente falando do recover service vault com opções de máquina virtual, padrão, né? Ele suporta a máquina virtual do Azure, está rodando, tanto o Windows quanto o Linux e para o ambiente on-premise também, tá? Aquela questão que a gente falou, tanto o Hyper-V quanto o Vemar e System State e Bare Metal. Quando você vai fazer o restore de uma máquina virtual, você tem algumas possibilidades. Por mais que você tenha feito o backup da máquina inteira, na hora do restore você pode escolher restaurar a máquina ou restaurar a parte de dados. O que seria restaurar a parte de dados? Vamos dizer que você fez o backup lá de uma máquina X, ela tinha o disco C, ela copiou todo o disco. E você quer fazer um restore dessa máquina. Você pode escolher ou volta a máquina completa ou não. Daqui um pouco eu queria pegar algum arquivo, algum diretório que estava dentro do disco seu. você pode voltar apenas o disco da máquina. Você monta esse disco, pode copiar o arquivo que você quer sem ter que restaurar a máquina inteira. Esse é um ponto bastante legal. Quando você for fazer um restore, você também pode escolher sobreescrever a máquina que você já tinha. Eu tinha minha máquina lá, server 01. Esse server acabou crescendo, não está subindo mais a máquina. Preciso voltar o backup. Quando você vai voltar, você pode escolher eu quero sobreescrever aquela máquina. A máquina já não funciona mais, a máquina está fora, então eu vou sobreescrever ela. Ou daqui um pouco não. Ah, eu estou na dúvida se o restore que eu vou voltar vai me trazer a máquina num formato íntegro antes de um problema que eu tive. Então eu preciso trazer a máquina, subir ela para validar se realmente esse backup vai me servir ou não. Então você pode fazer um restore em outra máquina. Tenho meu servidor 01 rodando, quero validar o backup. Subo ele numa outra máquina. Então isso é possível também. Você valida, testou, é aquilo que você quer, você pode tornar aquela máquina como a sua máquina principal. Mas você não é sempre obrigado a fazer o restore direto em cima da máquina. Quando a gente está falando de ambiente on-premise, a gente tem mais alguns pontos. Por quê? Imaginem que eu fiz o backup do meu notebook e o meu notebook cresceu, não subiu mais o sistema operacional. Ou então perdi meu notebook e foi roubado, eu não tenho mais o notebook. Como que eu posso restaurar isso? Eu posso pegar qualquer outra máquina, por exemplo, pego qualquer outra máquina Windows, instalo o client de backup de novo, aí a questão que eu tenho que ter é a chave. Vou importar a chave de backup, isso é importante, e a partir do momento que eu importo a chave, aí eu posso dizer que eu quero restaurar aqueles dados para essa outra máquina. Então o restore, mesmo que seja on-premise, ele não necessariamente tem que ser na mesma máquina, porque se você perdeu essa máquina, ele dá a possibilidade de você subir em outra máquina. o que você tem que fazer é o backup da chave. Ele vai gerar uma chave de backup quando eu configurar o backup da minha máquina e ele vai pedir para que eu salve essa chave. Inclusive na hora que ele vai salvar a chave, ele diz para você que o ideal é que você salve essa chave em outro local, não na máquina. Porque se você perder essa máquina, você tem a sua chave de backup ainda para que você possa voltar essa chave. Então, tem toda essa questão aí que você tem que validar. sempre fazer o backup da chave para garantir que você vai conseguir fazer o restore dele com sucesso. O Sandro perguntou o que acontece nas restaurações quando utiliza o ADE criptografia. O que acontece? Quando você tem a criptografia que é gerenciada pelo Azure, não tem problema nenhum. Você consegue voltar o dado sem problema, sem fazer nenhum tipo de ação. Agora, quando a chave de criptografia ela é gerenciada por você, aí o que acontece? Você vai ter que trabalhar em cima dessa chave. Você vai ter que trazer a chave para que você possa restaurar esse dado. Então, o ideal é estar com a chave lá dentro do Key Vault para que você possa usar a sua chave gerenciada por você de criptografia para que você consiga voltar esse dado. Se você não conseguir trabalhar com essa chave gerenciada, aí você não vai restaurar. Lembrando, quando eu escolho eu gerenciar a chave de criptografia, a responsabilidade é toda minha. Então, se a chave está sendo automaticamente gerenciada pelo Azure, que é o padrão, não tem problema nenhum. O Azure faz tudo isso automático. Aí, quando você gerencia, você vai ter que trazer a chave. O ideal é que ela esteja dentro de um Azure Key Vault porque senão ele não vai conseguir ler os dados depois, posteriormente, para você fazer o restore de dados. Trabalhando com a máquina virtual, aonde que a gente vai salvar a máquina virtual por padrão? No local default, Recover Service Vault. Então, eu vou criar um Recover Service Vault. É importante que o Recover Service Vault ele tenha que estar na mesma região da máquina virtual. Então, quando você subir um Recover Service Vault, ir em Backup Items e tentar escolher as máquinas que você quer backupar, ele vai listar só o que está na mesma região. Se você tiver máquinas em outra região, ele já nem vai listar para você. Através do portal do Azure, você vai configurar o que você vai usar. Uma política. O Azure já traz algumas políticas default, mas geralmente a gente configura a nossa política para colocar exato o horário que a gente quer fazer o backup, a retenção diária, a retenção semanal, a retenção mensal e a retenção anual. Então, tudo isso você pode criar dentro da sua política de backup. Um ponto importante, para a grande maioria dos elementos, a gente consegue fazer uma política que ela faça um backup diário. Isso é uma pequena limitação que a gente tem. Às vezes, com ferramentas de terceiro, a gente consegue criar uma política que tenha uma frequência maior de backup. Daqui um pouco, olha, faz backup duas, três, quatro vezes por dia. Aqui a gente faz um backup por dia. E os demais backups a gente pode gerenciar através de snapshot como uma contingência, como um recover point mesmo. E aí, depois que você configurar, ele vai instalar um agente de backup da máquina. É uma extensão que ele vai adicionar na máquina quando ela está dentro do Azure. Quando a máquina virtual está fora do ambiente, tem que instalar o cliente. A máquina dentro do Azure você não precisa instalar o cliente. Automaticamente, ele vai instalar uma extensão que vai possibilitar que você gerencie o backup diretamente no Azure. Seguindo, pessoal, parte de restore. Como você vai fazer o restore da VM? É como eu tinha comentado. Quando você faz o backup, você vai ter seus recover points. E aqui ele vai mostrar quantos pontos de consistência você tem, ou seja, pontos que você pode escolher para fazer o restore. Esse restore point geralmente ele é feito a partir do snapshot. E olha a opção que a gente tem. Eu fazer o restore completo da VM, como eu tinha comentado, ou recuperar os arquivos. Eu posso escolher recuperar apenas os arquivos. Como eu falei, não quero voltar a máquina inteira, eu quero pegar um diretório que está dentro do disco. Então você vai lá e traz esse backup direto do... Monta o disco. Você pode montar, inclusive, no meu notebook eu posso montar esse disco. Ele vai dar a possibilidade, uma chave para que você monte, terminou, você vai lá dentro do portal e dá um unmount e aí ele vai desmontar esse disco. Ou então ele coloca um período para que você possa fazer o restore, depois disso ele vai desmontar o disco automaticamente. E aí o restore da VM, que pode sobrescrever ou você cria uma segunda VM para restaurar esses dados aí. O Joaquim colocou aqui, tem custo o serviço ou só o armazenamento? Tem custo. Hoje a gente tem o custo de client. Cada client, cada instância de backup aqui de máquina virtual, a gente tem um custo. Então a gente acaba pagando e acaba pagando o armazenamento. O importante do armazenamento é que a gente paga tanto o armazenamento do job, aquilo que foi feito de dados, quanto o snapshot. Quantos snapshots eu vou fazendo, ele vai tendo um incremento e isso eu vou pagando. O Raoni colocou uma informação que é bem legal aqui também, que essa questão do backup por dia, ele já está em preview, ter a possibilidade de fazer mais de um backup diário. Realmente isso é uma limitação. e ele acaba limitando porque geralmente o que a gente pensa? Não dá para fazer uma política que faça dois backups. Então eu vou criar duas políticas, uma que faz backup em meio dia e outra meia noite. Também não dá. A máquina tem que estar associada diretamente a uma política. Então nesse caso é bem limitado mesmo. Mas legal ali, o Raoni trouxe a informação que já está em preview para que a gente possa trabalhar com mais de um backup. Isso vai ajudar bastante. E aqui a gente tem a opção do Mabes. O que é o Mabes? É o Microsoft Azure Backup Server. Aqui sim, tá pessoal? Aqui eu diria que é um backup mais organizacional. Então se você quer trabalhar com o backup gerenciando seu ambiente híbrido, essa é uma das melhores soluções que a gente tem no nível do Azure. Se você está trabalhando só em nuvem, o próprio Azure Backup vai atender. Mas agora se eu tenho meu ambiente híbrido e eu quero ter um gerenciamento centralizado, lembra que eu falei que lá no Mars eu não tenho um gerenciamento centralizado. Eu vou criar o schedule de backup diretamente na máquina. Isso é um pouco trabalhoso dependendo da quantidade de clientes que você tem. Agora aqui no Backup Server, aí sim, aqui você pode fazer um gerenciamento de uma ferramenta robusta. Por quê? Porque você ou instala um backup server no ambiente on-premise ou você pode usar a própria suite do System Center com o DPM, com o Data Protection Manager. E aí você integra os clients de DPM do System Center para que eles sejam gerenciados e reportem direto para o Azure. Então é uma boa solução. Aqui eu consigo ter um backup muito mais gerenciado. Eu consigo, por uma console, gerenciar tanto o System C e System State de máquina que está on-premise, tanto parte de bare metal também e as partes padrões, backup de pasta, de diretório, de máquina completa. Aí aqui a gente consegue ter um backup bem granularizado. Você tem a opção de colocar um servidor dentro do ambiente on-premise para que o seu backup seja feito para esse servidor como uma primeira cópia, um primeiro estágio e depois desse servidor que está armazenando esses dados de backup, ele manda para o Recover Service Vault. Então você não precisa diretamente fazer a cópia para a sua estrutura do Azure. Isso é bom que a gente consegue, independente do horário do que está esquedulado o job de backup, a gente consegue meio que tirar um pouco da concorrência na hora que ele vai levar esses dados para o Azure, que geralmente é o que acaba dando um gargalo. dependendo do link que você tem para que você possa mandar esses dados para o Azure. Mas é uma ótima solução que a gente tem. Quem tem System Center com DPM já, tem a suite System Center lá, vale a pena dar uma olhada nessa ferramenta. Outro ponto que a gente tem aqui, pessoal, Soft Delete. O que é o Soft Delete? Ele seria basicamente uma lixeira, digamos assim, uma lixeira dos dados que você tem. Ou seja, quando você, todo aquele dado que está no backup, por mais que você pare de fazer backup, você delete seus jobs de backup, por padrão, ele vai usar o Soft Delete. E o Soft Delete ele vai manter os dados de backup por 14 dias. O que acontece? Daqui um pouco você foi lá, deletou um job, precisava limpar, não vai mais usar, surgiu a necessidade de ter aquele dado. Passou três dias depois. Poxa, eu não devia ter deletado, eu preciso desse dado. Você tem a opção, se ele ainda está dentro do período de 14 dias, de você usar a operação de Undeleted. Você consegue voltar esse dado de backup. Então aqui a gente tem todo o fluxo. Esse fluxo ele é bem interessante para o Exame S104. Como que você consegue eliminar o dado de backup e estupar por completo um job? Isso aqui dá muita dificuldade nos laboratórios. A galera sabe que isso acontece. A gente faz um laboratório de backup na hora de deletar toda a estrutura e isso aqui acaba pegando para deletar a estrutura completa. Como que funciona esse fluxo? Você está fazendo seu job de backup, está copiando todos os dados e aí em determinado momento, sei lá, a máquina que você estava fazendo backup não vai mais ser utilizada e você tem a ordem que pode deletar, remover tudo que tinha de dado referente àquela máquina. Ou simplesmente você fez um laboratório e quer excluir isso. Primeiro ponto, você vai lá e vai estopar o job de backup. Você para o job de backup. Ou seja, a máquina não tem mais um job que vai ficar protegendo ela. Só que quando você estopa o job de backup, aqueles dados que já foram backupados, eles estão lá. Eles permanecem dentro do Recover Service Vault. Por mais que não tenha job, os dados estão lá. Então, para que você consiga eliminar por completo a estrutura, você precisa deletar os dados. E aí, quando você manda deletar os dados, o que acontece? Se você está com o soft delete habilitado, ele mantém, depois que você fez o stop lá dos seus backups, ele mantém por 14 dias ainda. Se você não vai fazer nenhuma ação, no 15º dia ele vai fazer o purge do backup item. O que é o purge? Aí ele faz uma deleção completa. É um hard delete. Ou seja, depois que passa o 14º dia, no 15º dia é uma deleção permanente. E aí você não tem mais como recuperar esse dado. O dado foi e não tem mais não existe mais local ali dentro. Passou do 14º dia, aí você pode ir lá e deletar toda essa estrutura, porque daí não vai mais ter nenhuma pendência. No laboratório, quando a gente faz o laboratório, geralmente a gente vai lá e faz backup de uma máquina, a gente não vai esperar 15 dias. Você pode ir nas propriedades do seu Recover Service Vault e você consegue desabilitar o soft delete. Então vai ter um chequezinho lá que você desabilita o soft delete e a partir do momento que você desabilita, aí ele possibilita que você delete realmente aquele dado que estava ali naquele estágio de lixeira, digamos assim. Aí é a possibilidade de você conseguir eliminar a estrutura por completo. Antes da gente entrar no assunto Azure Monitor, vou abrir aqui o portal do Azure para que a gente possa falar um pouquinho dessas ferramentas, mostrar um pouquinho na prática algumas dessas ferramentas aqui de backup. O Gustavo comentou aqui que por conta dessas limitações, de algumas limitações aqui que a gente tem, acaba tendo que usar um serviço de terceiro. Faz parte, pessoal, como eu comentei lá no início da live, a ferramenta está evoluindo com o passar do tempo, mas se a gente for pegar a ferramenta que é top lá no Gartner de mercado, são ferramentas exclusivas para backup que já estão há anos no mercado trabalhando exclusivamente com backup e restore. Então, muita gente, algumas funcionalidades que essas ferramentas que são exclusivas de backup têm, o Azure ainda não tem. E vai levar um tempo para conseguir evoluir para chegar a um nível bastante semelhante. O que eu uso, então? Tudo depende da sua necessidade. Tem que avaliar qual a necessidade. O ideal é que você tenha uma política de backup. Eu sei que é super difícil a gente falar de política de backup, é difícil de criar para quem não tem, mas uma política de backup hoje é extremamente necessária. ainda mais a gente falando de lei geral de proteção de dados, retenção de dados, a política de backup é cada vez mais necessária para que você saiba o que você está fazendo backup, por quanto tempo você está retendo esse backup. E tão importante quanto o backup, pessoal, é o teste do restore. Eu sempre gosto de comentar que o teste do restore é tanto quanto o backup tem as suas importâncias, até mais. Por quê? Muitas vezes a gente está fazendo backup, o backup está verdinho, o backup com sucesso a gente está super tranquilo, mas pode acontecer que em um determinado momento eu configurei uma política e estou fazendo backup da minha aplicação X que tem no meu ambiente on-premise. Daí eu fui lá, falei com o analista da aplicação, o que a gente tem que fazer de backup? Faz backup de XYZ. Beleza, estou fazendo backup. Cresceu a aplicação, tem que voltar os dados. Vou lá voltar o backup. Voltei as passas, voltei diretório, aquilo que ele tinha me pedido. Beleza, pode subir a aplicação. O que acontece? Não, mas faltou um diretório X que eu acabei esquecendo de pedir no backup. Então, o restore, ele é super importante para que você tenha a certeza que tudo que está naquele conteúdo é o necessário para que você possa colocar a sua aplicação no ar novamente. No caso do Azure, falando de conteúdo que está dentro de máquina, o recomendado, claro que se você for fazer backup de uma máquina que está on-premise, se você escolher fazer backup de três, quatro diretórios e fazer backup da máquina completa, isso vai ter uma diferença no seu custo de armazenamento. Mas eu sempre aconselho, se possível, se você tem um budget que suporte isso, tenta fazer backup da máquina completa, porque aí você não tem o problema de faltar algum tipo de diretório. Quem não passou por uma situação de voltar o restore e estava faltando algum diretório para que a aplicação estivesse por completa backupado, então, isso é um tanto quanto desagradável no momento do restore. Beleza? Vamos falar um pouquinho do backup. Qual que é a estrutura básica? Vou começar pelo backup center, que foi o primeiro item que a gente mostrou. O backup center, ele é um cara teoricamente novo, como eu falei, ele não é tão antigo assim e ele é uma estrutura que a Microsoft criou justamente para que a gente possa centralizar o gerenciamento do backup do Azure. Antigamente, a gente não tinha essa console, a gente trabalhava direto com o Recover Service Vault. Inclusive, eu vou abrir aqui uma nova guia, porque o que acontece? Por baixo dos panos, tudo continua sendo ainda gerenciado pelo Recover Service Vault. A grande parte dos elementos que a gente está fazendo backup aqui continuam sendo gerenciados pelo Recover Service Vault. Ele que gerencia o armazenamento, ele que gerencia a grande parte das políticas. Eu posso criar uma política pelo Azure Backup Center? Posso, mas lá por baixo o cara que está fazendo toda essa gestão é o Recover Service Vault. Então, aqui, por exemplo, eu tenho já um report, um report ainda digamos que bastante resumido, mas eu tenho um report de máquinas virtuais, por exemplo, o tipo de data source que eu estou copiando. E aí, que ele me diz o que eu tenho em schedule do lado, o que falhou, o que eu tenho em progress e o que eu tenho com sucesso. Por exemplo, eu vejo aqui que eu tive backup de uma máquina que foi rodada via on-demand, ou seja, não foi por um schedule. Eu fui lá e mandei ele rodar manualmente para que ele executasse. Aqui eu tenho as minhas instâncias que estão protegidas, e aqui eu posso criar inclusive alertas. Por exemplo, se falhar um backup, eu posso fazer com que ele gere um alerta para que uma equipe que está aqui visualizando esses alertas de backup vá lá e valide por que falhou esse backup. Se estiver dentro de uma janela, mande executar novamente. Então, tem essa questão que a gente pode gerenciar e aqui fica um pouco mais centralizado. Mas notem que alguns itens são muito parecidos. Por exemplo, eu posso vir aqui em backup instance e aqui eu filtro pelo tipo de backup que eu quero trabalhar. Máquina virtual, SQL em VM, Azure File, SAP HANA, Azure Disk, Blob e também o Azure Database para Posting. E aqui ele vai me dizer o que eu tenho de itens que estão sendo backupados. Por exemplo, eu tenho uma VM aqui, que é a TFTEC. Deixa eu ver até o nome dessa VM. TFTECers DC. Essa máquina virtual, por exemplo, notem que ela tem um restore point, então ela já foi feito um backup que eu tinha mandado fazer um backup por demanda. Ela fez um backup de snapshot e armazenou o conteúdo dentro do nosso vault, dentro desse Recover Service Vault. Esse backup foi feito usando uma política de backup, que foi uma política de backup que eu configurei. Está tudo certo. Se eu tiver que voltar essa máquina, eu posso mandar restaurar a máquina por completo. Vou selecionar os restore points. Vocês viram que eu tenho só um restore point que ele tinha me mostrado. Dependendo da quantidade de restore points que eu tenho, eu posso ir selecionando. Quando a gente cria a política de backup, a gente diz quantos pontos de snapshot eu quero ter para restaurar. E aí, quanto ele vai manter? Ah, mantém dois, mantém cinco, que é o máximo por dia. E aí você tem esses pontos para que você possa restaurar. Selecionando esse ponto de restore que eu tenho, o que ele pergunta para mim? Qual tipo de restore você quer fazer, por exemplo? Olha, eu quero restaurar numa nova máquina virtual ou eu quero restaurar o disco. Restaura o disco completo da máquina. E aí você tem essas possibilidades. Vocês viram que lá no início eu selecionei restore de VM. O restore, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma estrutura nova e aí ele está me dizendo uma máquina nova ou um disco novo porque eu posso restaurar só o disco e criar uma nova máquina virtual a partir daquele disco. Ou substituir, dar um replace. Aí simplesmente eu vou escolher onde é que eu vou armazenar esse disco e ele vai tocar o backup e é aquele backup que a gente disse que ele vai tocar por cima. Voltando aqui na minha máquina virtual, eu teria a opção de fazer um recover somente dos files. E aí o que ele vai fazer? Como eu comentei para vocês, ele vai baixar um script para mim. Esse script vai vir com uma senha. Ele vai gerar um script que eu vou rodar em PowerShell e aqui ele vai colocar uma senha. Eu vou executar na minha máquina esse script e ele vai pedir para mim qual que é a senha. Eu copio essa senha, jogo no PowerShell e ele vai mapear essa unidade, vai trazer como se fosse um disco. Como eu tinha dito, ele vai manter esse driver por 12 horas. Ou seja, eu tenho na minha máquina mapeado o disco dessa VM. Então eu posso copiar o que eu quiser, validar dados. Se em 12 horas eu não vire e clicar no botão On Mounting Disk, ele vai desabilitar esse disco, vai desmontar esse disco automaticamente para mim. Então essas são duas opções que a gente tem de restore utilizando máquina virtual. Um ponto legal que a gente tem pelo Backup Center é o backup dos blobs. Eu vou mostrar um pouquinho do Recover Service Vault. Aqui no Recover Service Vault, como eu falei, ele não era uma ferramenta propícia diretamente para backup. Tudo que fosse proteção de máquina, a gente tratava por aqui. E aí a proteção poderia ser uma cópia, um backup, ou poderia ser uma replicação. Então aqui no backup, notem que eu posso escolher o tipo de workload que eu quero fazer o backup. Só que olha só, o que eu tenho aqui no Recover Service Vault? Se eu escolher que eu quero fazer backup de um workload do Azure, olha o que ele lista para mim. Máquina virtual, Azure Files, SQL rodando numa VM e SAP HANA rodando numa VM. Vocês viram que lá no Backup Center eu tenho a opção de fazer backup de blob, por exemplo. Aqui eu não tenho a opção de fazer backup de blob. Vou explicar um pouquinho porque o backup do blob ele usa uma estrutura diferente. Se eu vir aqui em Backup Items, o que ele vai listar para mim? Que eu tenho um item protegido, que é uma máquina virtual. Se eu acessar aqui, o que ele vai mostrar para mim? Exatamente a máquina virtual que a gente viu lá no Backup Center. e olha a console que ele vai abrir aqui para mim em cima da máquina. Praticamente a mesma console que a gente tinha no Backup Center. Por isso que eu falei que por baixo ainda é o Recover Service Vault que está fazendo esse gerenciamento. Inclusive, quando você trabalha com o Backup Center, faz restore, manda fazer, configurar um backup, várias vezes ele redireciona a janela quando conclui para o Recover Service Vault. Dentro do Recover Service Vault, eu não faço só o backup, também. notem que eu tenho esse cara aqui, Replicated Items, e aqui, nesse cara, eu posso configurar uma replicação de máquinas virtuais. Então, por exemplo, eu posso escolher replicar uma máquina virtual e aqui eu posso dizer que eu quero replicar uma máquina virtual para uma segunda região, porque por padrão as máquinas virtuais não são replicadas para uma segunda região. Poderia vir aqui, deixa eu ver se eu tenho alguma máquina aqui nesse Resource Group aqui, deixa eu só selecionar aqui, deixa eu ver se eu tenho alguma máquina virtual que está dentro desse Resource Group. Não, não tem. Deixa eu desabilitar aqui o meu Avelability Zone, porque eu não tinha máquina no Avelability Zone, mas eu tenho três máquinas virtuais que estão dentro dessa região onde está o meu Recover Service Vault, que é East to S. Então, eu poderia avançar aqui, selecionar uma VM que eu quero replicar. Essa VM está em East to S e aí eu tenho a possibilidade de escolher qual vai ser a região secundária dela. Por exemplo, eu quero colocar em South Central US. E aí o que ele vai fazer? Ele vai replicar, vai criar uma cópia dessa máquina. É legal ter a cópia? É top ter a cópia. Você garante a continuidade do workload que está rodando ali. Cuidado que a gente tem o custo. São basicamente duas VMs, eu não pago pela VM em execução, memória e CPU, mas eu pago pelo armazenamento. Vou ter um disco separado para aquela máquina. Na verdade, eu vou duplicar esse tipo de disco. E aqui no Backup Center, o que eu queria mostrar? No momento do backup, olha só, quando eu seleciono, dependendo do Data Source que eu estou escolhendo fazer o backup, do workload, ele vai me dizer aonde que ele vai fazer backup. Então, máquina virtual, ele vai fazer no Recover Service Vault. Tudo que tinha no Recover Service Vault, SQL rodando em VM do Azure, Recover Service Vault. SAP HANA rodando em VM do Azure, Recover Service Vault. O que a gente tinha também? Azure Files, Recover Service Vault. Lembra que a gente não tinha Blob, por exemplo, e backup de Blob é algo super importante, porque é um dos locais onde a gente mais armazena dados hoje de aplicação. Se eu selecionar o Azure Blob, olha o que ele coloca para mim, Backup Vault. Não é mais no Recover Service Vault, é o Backup Vault. É uma estrutura diferente que suporta nativamente os backups, tanto de Blob, quanto para a parte de discos de VM. Podem ver que é no mesmo Backup Vault. Então, a partir do Backup Center, agora eu tenho a possibilidade de fazer backup de Blob também. Então, isso é um ponto importante. Não é um ponto que está pegando muito na prova ainda, mas é legal, já que vocês têm o conhecimento que a gente tem essa possibilidade de fazer backup de Blob, que através de ferramentas não tinha. A gente tinha algumas ferramentas de imutabilidade, de retenção, que a gente poderia proteger um Blob, o próprio Soft Delete que tem no Storage Account. Mas agora a gente tem a possibilidade de fazer uma cópia mesmo, de fazer um backup. Claro que a gente está na mesma questão de você estar tratando em cima de só fazer backup uma vez ao dia, tem todas essas questões, mas agora a gente já pode fazer. Não é só Azure Files, pode ser Blob mesmo. Beleza, pessoal. Queria mostrar mais ou menos esses pontos aí de backup e agora a gente vai começar a falar um pouquinho do Azure Monitor. Vamos falar de Monitor. A prova de Azure 104, eu até fui abrir aqui o conteúdo de Azure 104 para que eu pudesse validar alguns pontos. Por exemplo, eu vi que não está mais sendo cobrado a parte de Network Watcher, por exemplo. Reduziu bastante a parte de backup. E até nas apresentações que eu tinha feito tinha toda a parte de Network Watcher e eu vi que ele não tem mais Network Watcher. Então, ele está falando muito de métrica, está falando muito de log, de Azure Monitor log padrão. Aí, ele está falando de query log. Query log a gente vai utilizar dentro do Log Analytics. Está falando aqui de alerts e action. Isso aqui sempre caiu na prova, uma questão clássica. E aqui também application insights. então, não está mais aparecendo a parte de Network Watcher. Para garantir isso, eu até fui lá no... Como MCT tem direito ao conteúdo oficial, fui lá e baixei o conteúdo hoje, inclusive, para validar. Será que isso não está mais no conteúdo? E realmente, Network Watcher estava fora do conteúdo. Estava oculto dentro dos slides do treinamento. Vim aqui, validei e realmente, não está aqui caindo diretamente no conteúdo. Certo? O Bruno perguntou se a Lave vai ficar disponível. Vai sim, Bruno. Vai ficar lá no canal disponível depois. Então, vamos lá. Vamos falar da parte de Azure Monitor. Quando a gente fala de monitor, cada vez mais a gente está tendo ferramentas dentro do Azure que nos possibilitam monitorar de formas diferentes. Eu tenho uma ferramenta que ela pode monitorar a parte de performance. Eu tenho uma ferramenta que ela pode ir lá e buscar um log do Windows, que pode buscar um log do Linux. Tem uma ferramenta que pode montar um mapa de dependência para mim, da minha máquina, dos meus workloads. Então, são infinitas possibilidades de monitoramento que a gente está tendo. Tudo isso está dentro. O Azure Monitor é como se fosse um grande guarda-chuva e todas essas ferramentas estão dentro do Azure Monitor. Então, quando a gente fala Azure Monitor, compreendam que são todos esses leques de possibilidades de monitoramento. Quando a gente fala de Azure Monitor, também sempre expandam isso não somente para o que está rodando do Azure. a gente tem muitas possibilidades de monitoramento de recursos on-premise também. Diversos dos clients que a gente utiliza em máquina virtual, em aplicação, rodando um application insights, por exemplo, eles podem ser adicionados em workloads que estão rodando on-premise ou até em outros cloud providers. Isso significa que se eu tenho uma aplicação rodando em AWS, eu posso monitorar com application insights? Posso. tem possibilidade de a gente colocar a tag de instrumentation key e ele vai começar a rodar. Então, as possibilidades de Azure Monitor não são exclusivamente do Azure. O que nos gera insumos para monitorar? A gente pode estar falando de aplicação, a gente pode estar falando de um sistema operacional rodando numa máquina, a gente pode estar falando de um recurso que não tenha nativamente um sistema operacional, como, por exemplo, um storage account. Eu posso ter um monitoramento na minha subscription, eu tenho N recursos na subscription, eu quero monitorar tudo o que está acontecendo. Quando alguém foi lá e criou uma máquina, quando alguém deletou, quando alguém criou um storage account, isso é uma forma de monitoramento, saber tudo o que está acontecendo. Eu posso monitorar nativamente o meu tenant, inclusive tenho logs do Azure AD que eu posso gerenciar, posso jogar para dentro do workspace de log analytics. E aqui a gente tem custom sources que realmente são aquelas questões de recursos não Azure, não nativo Azure, como, por exemplo, minha máquina que está rodando on-premise, uma máquina que está rodando em outro cloud provider. Quando a gente fala de monitoramento, a Microsoft bate muito nessa tecla de dois itens que são medidos, que são coletados, que são as métricas e os logs. Vou explicar na sequência no próximo slide o que são as métricas e logs. Mas sempre que a gente está monitorando, a gente está coletando esses itens aqui. Às vezes a gente está coletando log, às vezes a gente está pegando uma métrica. Tudo depende da necessidade do item que a gente quer buscar e levar para o monitoramento. vou explicar cada um desses como funciona. Dentro desses itens que são coletados, dessas origens, a gente pode coletar esses dois tipos de itens e eles nos geram todos esses insumos aqui. Por exemplo, parte de insights. Eu tenho um client de monitoramento que é o client de insights, que hoje talvez seja um dos clients mais completos que a gente tem. Por quê? Ele consegue coletar item de sistema operacional, ele consegue coletar item de performance, ele consegue gerar mapa de dependência. Eu não tenho ele para todos os recursos, mas para os principais eu tenho. Então, eu consigo buscar todas essas informações dentro desses recursos utilizando os insights. tem outras ferramentas que vão coletar só log, tem uma ferramenta que vai coletar log e armazenar num local X, tem ferramenta que vai coletar log e armazenar em outros locais. O armazenamento, vou falar um pouquinho sobre isso, ele é um ponto-chave na hora da gente escolher o formato de monitoramento. Então, tudo isso acaba impactando na minha escolha. Visualizar. Assim como eu tenho que monitorar, é muito importante que eu consiga usar esse dado de monitoramento. Muitas vezes acontece da gente monitora, 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 mas aquele dado está sendo armazenado e a gente não tem ação nenhuma em cima desse monitoramento. Então, é legal que a gente consiga visualizar esses dados. Quando eu estou jogando os dados para dentro do Azure Monitor, como que eu posso visualizar? Eu posso criar dashboards nativo do Azure, e aqui eu já digo, os dashboards que a gente cria, a gente consegue trabalhar algumas coisas legais usando o Workbooks, principalmente, para deixar um pouco mais visual alguns itens para criar alguns painéis e dashboards, mas, assim, não se compara ainda algumas ferramentas de mercado que a gente tem. Um ponto legal que a gente está em preview agora, por exemplo, quem está acostumado a usar dashboard deve conhecer o Grafana, que é uma das ferramentas que a gente tem mais flexíveis para montar dashboards. O Grafana, ele está em preview para trabalhar com plataforma dentro do Azure. Então, isso vai ser algo legal, a gente conseguir jogar os dados para dentro de uma ferramenta nativamente hospedada dentro do Azure. Hoje, não pode usar o Grafana? Pode, você pode usar o Grafana, só que você vai ter que configurar toda a instalação do seu Grafana, como infraestrutura, como as, vai ter que instalar uma máquina, colocar o Grafana e aí você gerencia. E a ideia agora é que ele já venha como um serviço dentro do Azure para que você habilite o Grafana e consiga coletar os dados do Azure Monitor e gerar todos aqueles dashboards que o Grafana é super flexível para a gente criar. Você pode trabalhar com views e também você pode linkar os seus dados de monitoramento com o Power BI. Aí é claro que no Power BI tudo vai depender de como que é o licenciamento do seu Power BI, se você vai ter dado real-time, se você vai ter dado que vai atualizar X período de vezes durante o dia. Isso aí é limitação da ferramenta que vai estar lá na borda, lá na porta. A análise, como que a gente pode analisar esses dados aqui caso esses dashboards geralmente eles são ou para uma equipe que está de forma mais visual, para uma equipe que não quer entrar tanto na questão técnica às vezes, que é um item um pouco mais gerencial. Mas quando a gente precisa entrar no nível técnico mesmo, olha, eu tenho que buscar um log, eu tenho que buscar a informação sobre uma máquina, eu tenho que buscar a métrica de uma máquina em um determinado período, tenho que fazer uma análise. Aí quando a gente vai trabalhar com a análise, a gente tem a utilização do Log Analytics e do Metric Explorer, que vão ser duas ferramentas que vão conseguir centralizar esses logs e me possibilitar buscar de uma maneira um pouco mais fácil, rápido, na sequência, em um determinado período que eu desejo consultar. Resposta, o que a gente tem de resposta? O que seria a resposta? Eu tenho os meus logs, estão sendo, os meus itens que estão sendo logados pelo Azure Monitor, em determinado momento eu posso ter um alerta em cima desse tipo de item. Quando eu quero entregar uma resposta, significa que algum dos itens que estão monitorados, ele daqui a um pouco não está dentro de um Treeshow de que eu configurei, ou ele está dando uma resposta que não era esperada. então o que esse log pode gerar? Geralmente é um alerta. O exemplo mais clássico, configurei Treeshow de utilização de memória, de espaço em disco, quando ele passar aquele meu Treeshow, 85%, 90% ele me gera um alerta, isso é uma resposta a um evento que ele gerou. Pode ser em uma aplicação, eu tenho lá um web app com application insights configurado, e eu coloco que quando ele tiver uma demora no tempo de resposta de uma página X, ele gera um alerta, o alerta é uma resposta. Tive um evento que não era esperado, gerou o alerta para mim. Outra resposta que a gente pode ter é uma resposta automatizada. Vamos dar um exemplo de uma máquina virtual, por exemplo. Estou monitorando o meu Virtual Machine Scale Set, que é o melhor exemplo para isso, está com um conjunto de máquinas virtuais, ele está sendo monitorado, em determinado momento ele disse para mim, olha, no teu conjunto de máquinas virtuais eu estou estourando o CPU, o CPU está rodando a 90%. O que eu posso criar? Uma resposta automatizada para que ele faça um auto escalonamento. E aí, com base naquele item que ele está monitorando, no caso o VCPU, ele vai entender que estourou a capacidade que eu tinha colocado, vai me entregar um alerta, com base nesse alerta ele vai escalonar, ou seja, vai criar mais uma máquina e colocar dentro desse Scale Set, vai criar mais duas máquinas, três máquinas, de acordo com aquilo que eu configurei. Então, isso é um formato de resposta automatizada para um evento que talvez não seja esperado. E eu tenho integração, existem algumas ferramentas do Azure que elas trabalham com a parte de eventos. O Event Hub é o principal deles, o Logic App também, e eu posso utilizar alguns APIs para integrar com ferramentas de terceiros. Esses eventos que vão ser integrados aqui, a gente na grande maioria das vezes vai acabar chamando eles de Trigger. Por que é Trigger? ele é um gatilho que vai disparar uma ação. Por exemplo, eu tenho um Logic App que eu posso configurar que quando eu tiver um determinado tipo de alerta lá, por exemplo, configurei um alerta que a minha aplicação parou de responder. Ele pode ser um gatilho quando gerar esse alerta que a página não está no ar para disparar um fluxo dentro do Logic App. Esse fluxo pode mandar e-mail para a equipe XYZ, pode inclusive ir lá e abrir um chamado dentro de uma ferramenta de ITSM e daqui um pouco até rodar um instante. script para restartar o serviço automaticamente. Então, eu consigo integrar algumas ferramentas. Quando eu falo de APIs, eu posso integrar com ferramentas externas também. Ele não está exclusivamente limitado ao que está dentro do Azure. Isso é super importante. Com APIs, a gente consegue integrar com muitas ferramentas externas, ferramentas de terceiros. Falando um pouquinho das capacidades que a gente tem. de maneira geral, a gente monitora, a gente gera métricas, a gente visualiza essas métricas, a gente pode visualizar esses logs, dependendo da forma que você está trabalhando. A gente vai falar do workspace de Log Analytics. Você consegue buscar uma informação de um log em um determinado período de tempo, você consegue trabalhar isso como se fosse um banco de dados e aí você tem uma facilidade grande de buscar eventos, de buscar o estado de uma máquina em um determinado período, de buscar um próprio event viewer de uma máquina que possa ter dado problema num período X. Então, tudo isso pode ser feito pelo Azure Monitor. Além dessa questão toda dele estar trabalhando que seria uma forma mais reativa, a gente também consegue deixar uns itens um pouco mais proativos, que seria a parte de alert e de action. Ele vai estar o tempo inteiro lendo o que está acontecendo e dependendo do evento que eu tenho, ele vai me disparar um alerta, ele vai gerar uma ação para mim. Isso, a parte de alert e de action é um ponto que geralmente tem uma questão na prova Azure 104. Vou falar um pouquinho mais sobre isso na sequência. Métricas e logs, pessoal, são os dois itens que a gente tinha aqui que são os itens coletados primordiais que eu falei que eu ia explicar na sequência. São os dois itens que a gente coleta. Qual é a diferença de métrica para log? Quando a gente fala de métrica, geralmente a gente está dizendo o quê? Sobre um estado de um determinado recurso num período do tempo, lá num ponto do tempo. Por exemplo, quero pegar uma métrica de memória da máquina VM1 dia X às oito da noite. Então, se eu estou monitorando métrica, eu consigo voltar nessa linha do tempo e olhar. Olha, a máquina estava com 90% de consumo de memória. Estava com 50% de VCPU. Geralmente, quando a gente fala de métrica, é o eletrocardiograma, o que ele está lá mostrando, gravando, o que você tem num determinado período de tempo. Como que a gente trabalha isso? Geralmente, por telemetria, que está lá lendo tudo que está acontecendo na máquina, coletando tudo que você tem de informação, geralmente de capacidade, a métrica é muito ligada à capacidade, a número, e aí ele vai trazer essa informação para você. Outros exemplos de métrica, eu quero pegar o número de acessos do meu site, o número de cliques numa página X. Como que está o meu tráfego de rede? Qual a carga que está passando pela placa de rede da minha máquina virtual? Tudo isso é métrica. O que gerou de número, o que gerou de capacidade num determinado período de tempo. Você volta naquele período de tempo e você consegue ter um mapeamento de como estava o comportamento da sua aplicação, do seu recurso, do seu site, seja lá o que for. Agora o log. O log é uma informação diferente. O log geralmente é um conjunto de texto que está armazenando um determinado tipo de informação. O que está acontecendo? Qual foi o erro? O que ele gerou? O que ele escreveu para mim sobre uma determinada item, sobre uma determinada ação? Então métrica levem para a parte do número. Log levem sempre para a parte do texto. O log é um evento que ocorreu, ele está descrevendo algo que aconteceu, seja crítico, seja information, seja apenas um alerta. E a métrica é um número num determinado período de tempo que está falando geralmente sobre a saúde de algum recurso que está sendo monitorado. Então são os dois itens geralmente que a gente acaba medindo através do Azure Monitor e da grande maioria das ferramentas de monitoramento. É um modelo básico de captura. Quando a gente fala de métricas e de logs, isso pode ser coletado em cima de qualquer recurso basicamente do Azure. A gente vê que quando a gente está trabalhando, por exemplo, com o log, o log ele vai desde o início lá em cima no ponto mais alto de hierarquia de um management group até o ponto mais baixo quando eu estou falando de um recurso exclusivo. A gente tem o activity log, por exemplo. Ali é onde está gerando todos os logs daquilo que está acontecendo com a máquina, com o recurso, com a subscription, com aquele escopo determinado que eu estou trabalhando. Todos esses logs que estão gerados, eles estão sempre ali escutando. E isso são coisas nativas. Eu não necessariamente tenho que ter um client para que eu possa buscar essa pequena informação de log. E aí quando eu estou falando do log, por exemplo, do activity log, ele é um log muito mais voltado para tarefas administrativas. O que é tarefa administrativa? Criei uma máquina, restartei a máquina, dei shutdown uma máquina, deletei um item. Se eu quero pegar um log que seja muito mais voltado para informação de um recurso exclusivo, e aí é uma informação mais baixo nível. Por exemplo, no activity log de uma máquina virtual Windows, eu vou receber a máquina foi startada, a máquina foi desligada, a máquina foi dada um shutdown, a máquina foi iniciada. Agora, não, mas eu queria pegar o log do Windows. O que está acontecendo? Lá no application, por que ele está falhando tal item? Isso é um log mais baixo nível. Aí a gente tem que usar algumas outras ferramentas, não é um nativo que vem diretamente na máquina. E aí a gente vai falar um pouquinho dessas ferramentas que podem coletar esse tipo de informação e para onde a gente pode direcionar esse tipo de informação. Tentar sempre utilizar aqueles lugares que são mais fáceis de a gente consumir informação. Mais uma vez, não basta a gente logar, não basta a gente armazenar. A gente tem que ter uma facilidade para consumir esse log, senão não vai fazer sentido. Eu vou gerar um log e no momento que eu preciso consumir esse log e consultar o log, é difícil de eu buscar informação, estou salvando lá um arquivo, não consigo abrir o arquivo, o arquivo é muito grande. Então, esses pontos a gente tem que sempre avaliar. Mas a gente paga um pouco mais caro por uma ferramenta mais robusta, mas essa ferramenta nos dá uma flexibilidade e uma facilidade de leitura muito maior. Então, é um ponto super importante. Alerts, a parte de alertas dentro do Azure. Como eu falei, a gente, na grande maioria das vezes, os recursos já estão sendo monitorados por default no Azure. Em algumas ações básicas, como por exemplo, uma máquina já está com as métricas monitoradas, as tarefas administrativas que eu disse que aparecem no Activity Log já estão sendo logadas. E a gente pode fazer com que todos esses itens se transformem em alerta. Para que ele gere um alerta, eu tenho que escolher um tipo de situação que está acontecendo e dizer que quando acontecer aquele determinado item, eu quero ser alertado. Isso cai na prova. Eu posso criar um alerta, por exemplo, com base em métricas, dizendo que quando a máquina chegar no nível X de disco, ele vai me alertar. Eu posso criar um alerta baseado em logs. Quando a máquina receber um evento de shutdown, ele vai me alertar. Quando eu configuro esses alertas, eu tenho a console de alert do Azure, que ela é uma console centralizada. E isso é legal para ter uma equipe que está monitorando o ambiente. Cada alerta que eu crio, eu posso selecionar a categoria de severidade dele. Então, vai desde o 0 até o 4. Isso aqui você pode editar. Quando chega um alerta novo, ele vai cair aqui dentro dessa tela customizada aqui. Essa tela é padrão, na verdade. Ela não está customizada. Essa tela é a tela default. E aí vai chegar um novo alerta. Aquele alerta vai chegar com status de new até que alguém vá lá e valide o log. Você pode dar um ACK lá, dizendo que está conhecendo, deu um acknowledge nesse log, ou você pode finalizar o log. Então, bacana que se você tem uma equipe que está monitorando, você consegue saber tudo que é novo, tudo aquilo que alguém já está validando e aquilo que já foi encerrado. Alguém validou e deu algum tipo de tratativa. A gente consegue gerar esses alertas. Como eu falei, a gente tem que programar os alertas que a gente quer que sejam gerados. Então, eu tenho que escolher quais itens eu quero monitorar na parte de alerta. Beleza, escolhi máquina virtual. Ok, na máquina virtual que item eu quero monitorar? Eu quero monitorar recurso ou eu quero monitorar uma atividade administrativa que está ocorrendo dentro da máquina? Depois que eu escolho o item que eu quero que alerte, eu vou definir as ações. O que você vai fazer quando acontecer um alerta desse? Ah, eu vou mandar um e-mail, eu vou fazer uma ligação para um número X, eu vou rodar um workflow de alguma determinada atividade, pode até restartar um serviço, vou abrir um chamado numa ferramenta de ITSM. Então, tudo isso são ações que a gente pode determinar dentro de um processo de alertas. E aqui, justamente, é a parte de regra. Você vai determinar um alerta, vai escolher um alerta exclusivo, como, por exemplo, evento administrativo ou shutdown. É o shutdown que eu quero monitorar. Então, você seleciona o alvo, quais as VMs que você quer que sejam monitoradas? A VM1 e a VM2, por exemplo. Ok. Qual que é o critério para esse alerta? Um evento de restart. Quando a máquina for restartada, eu quero que ele start. E aí, você vai colocar a lógica do alerta. O que ele deve acontecer? Ah, acontecer esse tipo de evento aqui de restart. Aí, você vai para o alert rule. O nome dessa regra que você está criando, a descrição, e quando essa regra acontecer, qual que é a severidade dela? Ou seja, disparou a regra ou o alerta de restart de máquina? Isso é zero ou isso é quatro? De acordo com essa criticidade. Quanto menor o nível, maior a severidade. O zero é a maior severidade e o quatro é a menor severidade. A gente baseia muito na cor aqui. Certo? Determinou qual que é o tipo de regra. E aí, isso aqui cai muito em prova, tá, pessoal? O action group, ou seja, beleza, achei um alerta, ele está de acordo com o critério que você colocou. Ele é um item, pode ser zero, pode ser quatro, não interessa se ele é crítico ou não. O que eu faço quando gerar esse alerta? E aí, você escolhe. Você determina o público que vai receber e o tipo de regra que vai ser executado. Dispara um SMS, dispara um e-mail, dispara os dois, faz uma ligação, né, manda para quem? Ah, para um determinado tipo de grupo. Então, isso aqui, eu vou mostrar depois um pouquinho na prática, tem que estar bastante ligado porque isso aqui cai na prova, tá? Essa parte de alert aqui, esse slide basicamente ele cai na prova, tá? Às vezes, no momento de, nas questões de monitoramento é uma, duas questões, mas essa daqui é uma clássica que vai acabar caindo. Vou mostrar um pouquinho a parte de alerts aqui, depois a gente vai para a parte de log analytics, ok? Só tomar uma agulha aqui. Vamos falar um pouquinho de alerts. Vamos mudar o nosso escopo. Aqui na console central, a gente tem o Azure Monitor, quando eu falei monitor, é o guarda-chuva que compreende todos os serviços que a gente tem de monitoramento. Notem que aqui a gente tem um leque bastante grande de informações, como por exemplo a parte de insights, quais os recursos que suportam o monitoramento via insights, aqui ele está falando de application, de container, network, inclusive network é um recurso bem legal agora que está ficando com insights e as máquinas virtuais. Aqui os recursos padrão, métrica, alerts, e aqui eu tenho alguns clients que eu posso instalar também, o log analytics e a parte de diagnostic settings. São diversos itens e aqui ele está listando tudo, basicamente. Se eu selecionar a parte de alerts dentro do Azure Monitor, quer dizer que eu estou olhando para os alertas de forma geral, de todos os recursos que eu configurei. Notem que eu não tenho nenhum alerta porque eu não tenho basicamente nada configurado. Então, como que eu posso fazer para configurar um alerta específico? Eu crio, primeiro, uma regra, eu tenho a opção de criar um alert who, um action group ou um alerta, aqui a parte de processamento do alerta. Vamos criar um alerta aqui então para a gente ver. O que eu quero fazer? Eu quero ser alertado quando as minhas máquinas virtuais forem reiniciadas. Se alguém restartar a máquina virtual, ela vai ser reiniciada. Primeiro ponto, que nem estava no slide, qual o escopo? O que você quer monitorar? Aqui eu estou com a minha subscription inteira completa, todos os recursos que tem dentro da minha subscription, ou eu posso filtrar por tipo de recurso. Por exemplo, virtual machine. Eu quero filtrar, eu quero criar um alerta baseado em virtual machine. Ele vai me listar as minhas máquinas virtuais. O que eu vou dizer? Eu quero fazer um monitoramento nessas três máquinas aqui. Posso escolher uma, posso escolher todas as máquinas virtuais da minha subscription. Então, eu estou escolhendo essas três máquinas virtuais. Então, ele está me dizendo que o meu escopo é monitoramento em cima dessas três máquinas. Então, primeiro ponto, escopo. Segundo ponto, condição. Qual é o sinal que eu tenho? O que você quer monitorar, basicamente? Você quer monitorar o que eu vou alertar para você? O que precisa acontecer? Eu falei que eu quero que ele seja alertado quando ele tiver um restart. Notem que aqui, nos tipos de sinais, eu tenho os dois itens. Eu posso criar um alerta baseado em métrica, ou seja, consumo de algum tipo de item, número, e baseado em log. Lembra que eu falei do Activity Log? Tarefas administrativas. Eu quero criar um alerta baseado em Activity Log, porque eu falei que eu queria um alerta quando a máquina fosse restartada. Olha os eventos que eu tenho aqui. Tem uma série de eventos administrativos, como, por exemplo, todos os eventos, e aí, qualquer um desses eventos que acontecerem vai me logar, ou quando for criada ou feito o update de uma máquina, deletado uma máquina, startado uma máquina, power off, reapply, redeploy, e aqui está o evento que eu tinha dito. Um restart de máquina virtual. Eu quero ser avisado quando a máquina for restartada. Esse ponto é muito legal, por quê? Quando eu seleciono um evento, o que ele vai dizer para mim? Beleza, você quer um alerta de restart. Vamos basear nesses itens que você escolheu nas últimas seis horas se você teve um evento de restart. Por que isso é legal? Daqui um pouco a condição que eu escolhi era uma condição, vamos dizer assim, consumo de memória. Eu não sei, basicamente, daqui um pouco, se a máquina está em 90%, está em 95%. Aí eu vou dizer, ah, eu quero consumo de memória que me alerte quando chegar a 90% de memória. O que ele diz? Beleza. Dá uma olhada como que está o consumo de memória. Com essa regra de alerta, quantas vezes esse item que você escolheu aconteceu nas últimas seis horas? E aí, se eu tinha colocado, ah, me alerta quando chegar a 90% de memória, o que ele ia dizer? Cara, olha, nas últimas seis horas ela passou tantas vezes de 90% de memória. Daqui um pouco eu já bato o olho e digo assim, não, para aí, eu não vou colocar um alerta sobre isso, porque ela está toda hora, geraria esse alerta dez vezes nas últimas seis horas. Então, daqui um pouco não vale a pena eu fazer isso, né? Vou ter que colocar uma condição diferente. Então, aqui, ele vai dar um resumo. Com esse alerta que você configurou nas últimas seis horas, quantas vezes ele aconteceu? Ou então, você pode colocar nos últimos três dias, 24 horas, e aí você tem uma ideia se o que você está configurando realmente de fato vai servir de ajuda para alertar ou não. Estou criando um item que alerta toda hora e a gente sabe que quando a gente cria um item que alerta toda hora ele cai, perde a confiança e chega um momento que ninguém mais dá bola para aquele alerta que está acontecendo, tá? Mas aqui no meu caso a gente viu que ele não aconteceu nenhuma vez, então, aparentemente é um item que não é corriqueiro acontecer. Selecionei a condição, né? Quando uma máquina for restartada, beleza. Você selecionou o escopo, máquinas virtuais, a condição quando for restartada, qual é a ação que você quer fazer? Quando isso aconteceu, o que a gente faz, tá? O que eu geralmente faço? Algo para um determinado público, né? Manda mensagem, liga, faz uma determinada ação. Então, para que eu consiga disparar uma ação, eu preciso ter um action group, tá? Atenção nisso que isso cai na prova, um action group, é aquele grupo de ação. Eu não tenho nenhum action group, tá? Se eu selecionar aqui um action group, eu não tenho. Quando eu não tenho nenhum, o que eu tenho que fazer? Criar um novo action group. Então, eu vou selecionar aqui que eu quero criar um action group. Notem que ele entra num wizard diferente, esse wizard aqui é só do action group. Eu vou configurar as opções do action group, crio ele e volto exatamente para o ponto que eu estava. Onde que eu vou hospedar esse action group? no meu resource group de HTML e o nome que eu vou colocar aqui. Alertas, por exemplo, suporte, tá? E aqui no display name ele tem o nome reduzido. Vou colocar só como suporte. Ok. Só o nome, só a informação de nome. Aqui é como eu vou ser notificado por esse alerta, tá? Eu posso utilizar recursos de roles do Azure, tá? Por exemplo, adicionar ou remover um tipo de role para um determinado recurso. ou o que a gente mais usa, né? É disparar esse tipo de ação. Um e-mail, um SMS, né? Fazer um push voice. Então, o que eu teria aqui? Ah, quando acontecesse alerta, dispara um e-mail para mim. E eu vou mandar um e-mail aqui para mim mesmo. Rafael Andrade arroba teftec.com.br dispara um e-mail para mim. Poderia colocar um SMS se eu quisesse, né? E eu posso colocar todas essas regras juntos, tá, pessoal? Colocar um SMS, poderia colocar uma notificação no app da Microsoft para que ele me notificasse no smartphone, ou até um voice. O que é o voice? Aquela ligação da gravação da Microsoft lá que ele ligaria para você para informar que você tem um alerta, ok? Então, eu vou colocar só esse e-mail aqui. Vou dar um ok. Qual que é o nome desse tipo de alerta aqui que eu estou colocando? Vou colocar e-mail, tá? Ele vai disparar um processo de e-mail. Ok. Vamos para o action. O que é esse action aqui? Se eu quero fazer, além de me notificar, você executar um tipo de ação automaticamente, como, por exemplo, roda uma automação para restartar o serviço, né? Abre um chamado numa ferramenta de ATSM, roda um fluxo do Logic App que vai fazer algum tipo de correção referente a esse tipo de item. Mas eu não quero fazer nada automaticamente. O único ponto que eu quero é que ele me alerte. Somente isso para que eu saiba. Aqui eu não vou ter tag e aqui eu vou configurar só o meu alerta, tá? Vou dar um review, create. Quando a gente cria esse item, ele vai disparar um e-mail para a minha conta dizendo, olha, você foi adicionado dentro de um alert group X. Você faz parte desse alert group. Configuramos esse alert group, o que ele fez? Beleza, agora que você já tem seu alert group, vamos voltar lá para o seu alerta. Então, agora a gente vai para a parte de details. Então, a gente selecionou o escopo de máquina, a condição, que é quando uma máquina for restartada, criamos um action que é enviar uma mensagem de e-mail para um e-mail específico e aqui são os detalhes desse item, tá? O que a gente tem dessa regra? Qual que é o nome da regra? O nome que vai aparecer. Aqui a gente tinha o nome do alerta e aqui é o nome da regra que vai ser processado. Vou colocar aqui verifica restart restart VMs. Posso colocar uma descrição e se eu já quero deixar habilitado essa regra. Eu poderia só criar, deixar desabilitado e depois ir habilitando ela quando eu tivesse necessidade. Vou avançar aqui na tag e vou criar essa minha regra, tá? Inclusive, eu já até recebi o e-mail aqui dizendo que eu estou, fui adicionado a um grupo de alerta. Deixa eu até abrir meu Outlook aqui que eu mostro para vocês esse e-mail. Deixa eu carregar aqui meu Outlook. Ele está colocando agora aqui as minhas regras, né? Ele demora um pouquinho para aparecer aqui, pessoal, no processamento de regras. Deixa eu baixar aqui, pegar o Outlook. Acho que está até aqui nesse e-mail aqui diretamente. Deixa eu trazer ele para cá. Que é o e-mail que ele me diz. Olha, você foi adicionado a um grupo de alerta. Ó, do Azure Monitor e aqui ele vai colocar alguns detalhes. Deixa eu baixar aqui as imagens para ele trazer completo. Aqui, o ID da subscription que me adicionou, o nome do resource group e o nome do alert group. Tá? Então, está me avisando que eu estou adicionado dentro desse grupo. O que acontece? Vou pegar uma das minhas máquinas aqui e vou dar um restart e aí a gente segue só para validar depois se ele vai me dar um alerta, vai gerar o alerta para mim sobre essa minha máquina. Mandei restartar essa máquina aqui. Então, depois a gente valida o que ele vai me mostrar. Então, galera, essa é a parte de alertas, tá? Quis trazer de forma prática porque isso acontece. O que a Microsoft geralmente gosta de trazer na prova? Vocês viram que eu criei um tipo de alerta, linkei a um alert group. Gosta de se perguntar muito na prova. Se você tivesse que avisar o grupo X, tá? O grupo suporte quando a máquina for reiniciada. Avisar o grupo infraestrutura quando a máquina for desalocada. Ou seja, são dois grupos diferentes sobre dois eventos diferentes. Então, ela gosta de perguntar quantos action groups você tem que criar? Um ou dois? Eu tenho que criar dois. Por quê? São dois públicos diferentes e são duas ações, duas condições diferentes. Então, é isso que vocês têm que estar ligados que isso é um ponto que acaba aparecendo bastante na prova, tá? Depois a gente volta aqui para ver se ele vai gerar o alerta sobre esse restart. Vamos falar agora de Log Analytics. Log Analytics, ele é mais uma das possibilidades que a gente tem de monitoramento dentro dos nossos recursos, tá? O Log Analytics, ele é uma das melhores ferramentas que a gente tem referente a monitoramento da parte de log. Por quê? Quando a gente configura o Log Analytics, ele tem um cara que ele chama de Log Analytics Workspace. O que é isso? Ele é, na prática, um banco de dados de log. Ou seja, todo log, quando você habilita, por exemplo, o Log Analytics numa VM, você escolhe o que você quer de log dessa máquina que seja redirecionado para esse Workspace. Ou seja, você está pegando os logs da máquina e atirando ele para esse banco de dados. Isso cai em prova também, tá? Quando eu configuro um log, por exemplo, quero pegar os logs de Event Viewer, todos os eventos que estão acontecendo no Windows. Como que a gente chama isso lá dentro do Log Analytics? De events, tá? De eventos mesmo. Do Linux, como que eu chamo os logs do Windows? Do Linux? Depois eu vou mostrar aqui isso na tela para vocês entenderem melhor como que ele vai funcionar, tá? Vou mostrar na prática ali como que ele vai chamar, mas são duas questões que caem em prova, tá? Ponto importante, como eu falei, ele vai redirecionar tudo isso para esse banco de dados e aí quando você quer buscar, por exemplo, uma informação de métrica, se você configurou para ele levar a métrica, você pode ir lá dentro do Workspace de Log Analytics fazer uma query. Essa query, ela roda, não é uma query SQL, é uma linguagem parecida, né? É o KQL. Custo Query Language. Isso também pode aparecer na prova. O tipo de linguagem que é utilizado, KQL, Custo Query Language. É o formato que a gente usa para fazer os selects dentro de um Workspace de Log Analytics. Isso tem custo? Tem custo. A gente tem o custo do armazenamento, né? O armazenamento que você vai pagar porque ele é um banco de dados, esse Workspace. Quanto mais log você direciona para lá, maior vai ser o seu custo, tá? Então, você vai pagando em cima do custo de armazenamento desse Workspace. Aqui é a criação do Workspace, né? Quando eu vou habilitar o Log Analytics para qualquer recurso, não somente para a máquina virtual, tem N recursos que suportam esse Workspace de Log Analytics, que suportam trabalhar com o Log Analytics, você tem que dizer em qual Workspace que você quer armazenar esses dados. Você pode ter N Workspaces, tá? Tem que ter um cuidado, isso aqui é mais dos E305, mas tem que ter um cuidado na criação dos Workspaces. Por quê? Às vezes o pessoal sai criando uma quantidade grande de Workspaces, né? Vários Workspaces dentro do ambiente e aí na hora que você quer... Um dos pontos legais do Workspace é que você consegue correlacionar eventos. Eu quero linkar algo que está acontecendo com uma máquina virtual com um evento que está acontecendo num storage account. Eu consigo porque esses eventos estão armazenados dentro do mesmo banco de dados. Agora, se eu começo a colocar vários Workspaces, direciona o recurso tal para jogar o log no Workspace 1. Recurso X para jogar log no Workspace 2. Não que eu não possa, eu posso correlacionar entre o Workspace, mas a complexidade que você tem é muito grande, tá? Gerenciamento de segurança. Você pode gerenciar o Workspace por RBAC e você pode dar o acesso para todo o Workspace, né? Por exemplo, eu tenho que liberar o acesso para um usuário X, mas esse usuário é responsável somente por cuidar a parte de máquinas virtuais. Eu consigo ir no Workspace e falar que ele só vai ter acesso em máquina virtual, tá? Você pode dar acesso ilimitado ao Workspace completo, que geralmente é para os administradores, ou você pode conceder acesso por recurso. Então, se ele recebeu acesso somente em máquina virtual, ele vai entrar no Workspace e vai conseguir rodar qualquer tipo de query relacionado ao escopo máquina virtual. Se ele tentar rodar uma query para storage account, vai falhar, ele não vai conseguir buscar nenhum resultado em cima dessa query. E aqui um exemplo de query, tá? Aqui que eu falei, quando você busca evento de Windows, isso pode cair na prova, né? Como que se chamam os eventos de Windows e de Linux para que você possa tratar eles do Log Analytics? Eventos de Windows é simplesmente Event. O syslog, que são os eventos do Linux, é também o nome syslog, tá? Então, Windows Event, Linux, syslog. E aqui é um exemplo de query KQL, né? De query custo, como que a gente faz para buscar essas informações. Depois eu vou abrir aqui um, vou abrir aqui um Workspace de Log Analytics para poder mostrar essas informações aqui para vocês, tá? Seguindo, pessoal, na verdade aqui, eu deixei a tela do Network Watcher, como eu falei, o Network Watcher eu fui validar, ele não está mais dentro do conteúdo da prova, né? Mas eu deixei esse último slide aqui de Network Watcher. Mas antes de a gente falar desse último cara, vamos olhar aqui um pouquinho essa parte do Log Analytics. Vamos dar uma olhada aqui se ele gerou alerta. Olha aqui, pessoal, gerou alerta para mim, tá? Isso é um item bem padrão de acontecer, ele gerar mais de um alerta, tá? Aqui ele disparou basicamente três alertas e é geralmente o que ele faz disparando três alertas de cada tipo de item. Então, gerou um alerta, o que ele está dizendo para mim? A severidade, severidade quatro, o momento que ele startou, o item que está afetado, né? Qual é o tipo de alerta? Está como o novo, né? Está como o new, porque o que aconteceu? Ele não fez nenhum tipo de... Não teve nenhum tipo de ação, né? E eu posso vir aqui e mudar quem vai ser responsável por esse evento, por exemplo. Posso dizer que o evento está conhecido já, eu estou tratando desse evento. Então, eu venho aqui e digo, olha, esse evento já não está mais como o new, eu estou respondendo já por esse evento. E aí, aqui ele vai colocando qual nível em cima de cada evento que você está tendo. Por criticidade, né? E aqui, logo, logo, ele já vai atualizar esse item aqui que eu acabei de colocar ele para a CK. Você pode exportar isso para a CSV, né? Se você tiver ali uma quantidade muito grande de alertas. E depois que você, por exemplo, resolver um desses itens aqui, eu posso simplesmente vir aqui e dar um close nele, tá? Vou dar um close, ele vai considerar que esse item já está tratado, que esse item já foi executado e aí você pode mudar também o tipo de condição, tá? Posso, por exemplo, aqui ele não está mostrando os itens que estão resolvidos. Ele demora alguns segundos para mudar o fire daqui, o item que eu já coloquei como close, ele vai ficar como resolvido e provavelmente ele vai sumir aqui na sequência. O ACK já apareceu aqui, daqui um pouquinho ele vai retirar um desses itens aqui. Só cuidar que tem um filtro, se você quer ver todos os itens mesmos, os resolvidos, você marca esse checkbox aqui, tá? Vamos dar uma olhada então aqui na parte do Log Analytics. Se eu pegar uma máquina virtual, por exemplo, a gente tem vários itens que suportam o Log Analytics. Vou pegar essa minha máquina virtual DC aqui, que é a que eu estou usando como minha cobaia aqui para os laboratórios. Na parte referente a monitoramento da máquina virtual, o que eu tenho aqui? Insights, que é um outro tipo de monitoramento que não está aqui a princípio coberto, né? Ele está só o Application Insights que a gente viu lá na parte de Web App, mas o Insights em si ele não está dentro do exame, tá? O que é o Insights? Essa minha máquina ela tem, vou até mostrar aqui já que ela tem o cliente instalado. Ela é o cliente de Insights. O Insights, a grande diferença do Insights para o Log Analytics é esse cara aqui, tá? Essa é a grande diferença do Insights para o Log Analytics. o Insights ele gera o Dependence, né? Ele tem o cliente de Dependence e aí ele gera esse filtro aqui para mim. O que ele mostra para mim, tá? A minha máquina virtual, todas as comunicações que a máquina tem, por exemplo, ela está falando aqui na porta 443 com alguns servidores, tá? 33 itens estão comunicando com ela na porta 443, né? 37, aqui, 33. O que são esses IPs? provavelmente IPs de serviço do Azure com que ela está comunicando, tá? E aqui ele vai listar todos esses itens aqui para mim, tá? Isso é legal quando a gente está fazendo um processo de migração de máquina, né? Estou rodando o Azure Migrate para fazer um inventar, inventarial, um ambiente on-premise para migrar. É legal a gente ter esse tipo de client aqui para que a gente possa buscar informação. Ele traz aqui informação de health da máquina, não sei se está habilitado meu, até já está. Propriedades da máquina virtual como IPv4, IPv6, o Mac Address, configurações de hardware da máquina, né? E aqui a versão do client. Esse é o client que eu falei, o client de dependência que ele utiliza. E aqui propriedades da máquina virtual, tá? Onde que a máquina está hospedada, a subscription, o ID da máquina, a imagem que ela está usando, o Windows Server 2019, se ela faz parte aqui de um availability set, por exemplo. É bem bacana, mas eu acho ele legal mais quando a gente precisa montar uma dependência para a migração, tá, pessoal? Eu não acho assim para todas as máquinas trazer uma informação tão, tão relevante. Esse é o cara do Insights, isso aqui não cai do Exame G104. O que cai de fato é o Logs, tá? Quando a gente habilita o Logs, notem que como essa máquina já tem o client de Log Analytics habilitado, ele já vai direto para mim, para onde? Para o Workspace de Log Analytics. Então, aqui eu posso vir e rodar as minhas queries. Mas eu não quero mostrar direto o Log. As máquinas que tem esse client habilitado, simplesmente eu venho aqui e consulto a máquina. Mas o local centralizado para eu gerenciar todas as máquinas que eu tenho linkadas ao Workspace de Log Analytics, eu vou no Log Analytics Workspace. E aqui eu estou na console do banco de dados, tá? Eu tenho três aqui na minha subscription, o que eu estou utilizando para essas máquinas pela região, provavelmente é esse cara aqui, East to S. E aqui eu estou na console completa. O que tem de interessante aqui, tá? Os agentes que estão sendo gerenciados, ou seja, quais agentes estão redirecionando os seus logs para esse Workspace. E aqui eu vou conseguir validar, tá? Ele vai me mostrar que eu tenho três servidores aqui, Windows, e que eu não tenho nenhum servidor Linux. Se eu clicar aqui em Go to Logs, ele já vai me jogar direto para o Workspace para que eu possa validar. E aqui eu tenho algumas informações, na verdade, aqui ele vai levar uma query para me listar quais as máquinas que estão sendo utilizadas, tá? Vou clicar aqui só para vocês visualizarem. Ele vai gerar uma query para me dizer quem são as três máquinas Windows que ele está rodando, tá? Então, olha que ele está rodando uma query em KQL, como eu falei, em Custo Query Language, e aqui ele me trouxe quais são as máquinas que estão reportando. A VM1, a VM0 e esse meu TFTech, TFTechers DC. Então, são esses três caras que estão se reportando para o Workspace de Log Analytics, tá? Voltando aqui, voltei até demais. O que a gente tem nessa mesma tela aqui do gerenciamento de agentes, tá? Se eu quiser fazer uma instalação, por exemplo, manual, o Windows, ele é super simples de instalar. Se eu for numa máquina virtual, deixa eu pegar essa minha máquina aqui que está até desligada, mas é uma máquina que eu acho que eu não tenho esse client. E vier aqui na parte de log dessa máquina virtual, logs, ele vai me dar a possibilidade de habilitar. Quando eu clico em habilitar, automaticamente ele vai instalar o client de Log Analytics e já vai linkar ele no meu Workspace. Então, eu não precisaria fazer nada. Mas vamos dizer que num ambiente onde você tenha 200 máquinas, eu tenho a possibilidade de baixar o client e instalar manual. Quando eu vou instalar manual, ele vai me pedir qual que é o Workspace que você vai linkar essa máquina e qual que é a chave desse Workspace. Então, eu posso gerar um script tanto para Windows e Linux, passar esses dois parâmetros e ele vai instalar. A melhor maneira da gente configurar isso é através do Azure Policy. Eu posso criar uma política que para toda máquina que for criada, automaticamente ele já force a instalação do client do Log Analytics e eu garanto que todas as minhas máquinas já vão estar com o client quando eu fizer o deploy. Beleza? Mas tem um ponto importante, né? Beleza, eu instalei o client de Log Analytics, mas o que o Log Analytics consegue coletar da máquina? E é aqui no Agent Configuration que a gente vai conseguir buscar essa informação. Eu consigo buscar informações tanto de Windows quanto informações de Linux. Eu posso buscar informações de eventos, isso aqui é o Event Viewer mesmo, Event Viewer de Application, de Security, de System e informações de performance. Isso aqui ele vai buscar do perfimão da máquina. Já adianto que essas informações de performance elas são muito mais robustas em opções do que eu tenho por exemplo nas métricas default aqui do sistema operacional. Então aqui nos eventos eu poderia selecionar quais eventos eu quero que ele leve. Nessas minhas máquinas eles já estão levando todos os eventos que estão dentro da guia de Application lá no Event Viewer. Mas eu poderia selecionar um evento específico. Eu não quero que leve todo o Application. Eu quero que leve somente evento relacionado a DNS. Se essa minha máquina trabalha com DNS e server. Poderia pegar aqui o System. Quero que leve todos os eventos do System. E aí eu seleciono. Qual tipo de evento eu quero? Não, eu não quero levar um evento de Information. Eu quero evento só de Warning e evento de Error. Não quero que ele polua tanto. Lembrando, quanto mais evento você levar mais vai inflar o seu Workspace de Log Analytics e aí você vai ter um custo um pouco maior em cima disso. Certo? Parte de contador. Quero que ele leve contador de Performance dependendo do Workload que você está rodando isso é interessante. Por exemplo, eu estou pegando aqui memória disponível. Ah, eu quero pegar o contador também de disco disponível. Vamos pegar aqui um Free e ver o que ele lista aqui de disco. O que ele tem aqui de disco. Aqui, ó. Lógico é o disk Free Megabytes. Ou Free Space. Vamos pegar esse Free Megabytes. E aqui de tempo em tempo que ele vai coletar. 60 em 60 segundos. A cada minuto ele vai pegar uma coleta. Passou um minuto pega uma coleta. E aí ele vai conseguindo criar aquela métrica na linha do tempo. Configurei o que eu queria. Ou seja, com essas configurações elas são configurações globais para o meu Workspace de Log Analytics. Todos os Windows que se conectarem aqui vão coletar os itens que estão aqui. Todos os Linux vão coletar os índices que eu estou colocando aqui no Linux. E eu tenho mais esse cara aqui que é o ES Log. Se eu tenho uma máquina que está rodando ES eu gero quando eu gero o arquivo de log do ES lá o W3C que ele começa a criar aquela estrutura dentro do InetPub lá de arquivo de log que ele vai quebrando eu posso habilitar para que ele leve esse log também do ES caso eu queira ler isso diretamente no Workspace de Log Analytics. Beleza. Configurei salvei os meus itens aqui. E agora tudo isso aqui vai começar a ser coletado em um determinado período de tempo. Como que eu faço essas coletas eu venho direto no meu Workspace aqui de Log Analytics venho na parte de Logs e aí ele vai me abrir a parte de Queries. Eu posso customizar minhas Queries posso salvar Queries posso favoritar Queries. E aqui o próprio Workspace de Log Analytics já traz algumas opções de Queries que eu posso trabalhar dependendo do recurso. Vou até fechar essa guia inicial porque ele traz isso aqui embaixo para mim também dependendo do que eu quero trabalhar. monitoramento de VM ele já traz alguns itens aqui por exemplo métrica se você quer pegar informações do próprio computador ID do computador Research Group que a máquina está alocada mais ou menos como ele trouxe aquela informação para mim. A parte de processamento da máquina virtual todos esses itens aqui que você pode buscar. Isso aqui são as informações a estrutura de tabelas que ele cria assim como um DBA vai ter facilidade para fazer um select no banco SQL você conhecendo as tabelas que ele armazena dados dentro do Log Analytics você consegue ter esse trabalho. Rafa, em infra eu tenho que saber isso? Galera, geralmente a gente cria algumas Queries não vou dizer que a gente crie do zero mas a gente consegue buscar na internet tem muita documentação sobre essas Queries você altera para aquilo que você quer buscar e salva essas Queries favorita essas Queries você pode exportar essas Queries não vou dizer que você tem que conhecer profundamente a estrutura de tabelas do Workspace de Log Analytics e aqui a gente tem a parte de Queries aí você seleciona qual recurso você quer validar ah, eu quero validar a máquina virtual ele vai trazer uma série de itens relacionados a máquina virtual os principais itens que ele está monitorando vamos pegar um item que eu já estava monitorando como por exemplo deixa eu ver aqui a parte de memória a memória já estava monitorando então eu vou pegar aqui virtual machine available memory dou dois cliques aqui nesse item o que ele vai fazer ele vai montar a Query para mim deixa eu apagar esse histórico que eu tinha aqui para aumentar a minha visão o que ele está fazendo ele vai montar a Query para mim automaticamente selecionei ele traz a Query ponto importante na Query ele é case sensitive então se você colocar algo maiúsculo minúsculo ele vai mudar para você então cuidem maiúsculos e minúsculos aqui dentro vou dar um run ele vai buscar as informações de memória olha aqui o que eu já tinha monitorando sobre as minhas máquinas então ele está pegando as minhas três máquinas uma linha para cada uma das minhas máquinas por exemplo o meu DC TFTekers DC é esse cara aqui azul o que ele está dizendo a memória disponível claro que ele está com o timezone o TC aqui ele está me avisando 22 e 45 ele tinha 1.5 giga de memória disponível em megabytes e assim vai essa minha VM0 ela é uma máquina que tem uma capacidade de memória muito maior notem que ela está na grande maior parte do tempo 6.2 giga disponível então eu consigo buscar informação referente a uma métrica consigo trazer a informação de uma métrica e aqui eu tenho vários outros itens por exemplo warning events vamos ver se a gente tem algum evento aqui notem que se você for clicando na sua tela ele vai jogando todas as queries mas quando você clica ele seleciona a última query e ele dá o run só na query que está selecionado vamos ver se eu tenho algum evento de windows aqui logado de alguma dessas máquinas não tenho nenhum evento aqui de warning deixa eu ver aqui o que mais a gente poderia pegar o disco eu recém configurei então eu acredito que ele não vai me trazer ainda informação sobre o disco shutdown vamos ver se bom shutdown não desliguei as máquinas então ele também não vai trazer vocês tem muita coisa que a gente pode pegar vamos ver se ele já vai trazer informação do disco ou ainda não acho que é muito recente ainda para ele coletar a gente já recém habilitou ainda não trouxe informação de disco starter events quero ver se ele pega mais algum tipo de evento aqui para a gente validar aqui ele trouxe alguns eventos de start não é um evento muito legal da gente validar o que ele está pegando todos os eventos de inicialização que ele está logando dentro do event viewer durante o processo de inicialização não é muito não traz uma informação muito bacana esse aqui ele conta eventos de warning mas a gente já viu que a gente não tinha nenhum tipo de evento de warning não estou monitorando cpu não adianta a gente pegar um evento aqui que está por padrão nas queries que ele lista de máquina virtual se eu não estou monitorando ele eu não estou monitorando cpu não marquei lá na minha configuração de windows então se eu vir aqui e pedir para configurar ele não vai trazer ok o que mais que eu poderia pegar pessoal acho que é mais isso aqui só para mostrar uma ideia para você aqui do que a gente teve de eventos deixa eu pegar todos os eventos da última hora vou ver se ele vai mostrar alguma coisa aqui aqui ele está buscando os eventos de event viewer mesmo o nome da máquina o que ele trouxe eventos de application que era o que eu tinha monitorado eventos da vm1 da vm0 e aqui é exatamente o event viewer da máquina exatamente o event viewer da máquina então se eu quero buscar eventos correlacionar mais de uma máquina aqui é um local muito mais fácil se eu tenho o id do evento por exemplo eu posso vir aqui gerar uma query buscando esse evento pelo id então esse é o nosso workspace de log analytics é um banco de dados então vocês entenderam aqui por que ele é um banco de dados porque você consegue armazenar em formato de tabelas essas informações consegue correlacionar as tabelas e consegue buscar isso através de queries rodando query que roda em custo query language o kql você pode salvar essas queries que você usa que nem eu falei não precisa decorar query não precisa inventar muito query pega algumas queries que você acha em documentações altera para aquilo que você quer e salva pode compartilhar entre a equipe dar um share pode pinar ela lá no seu dashboard porque toda vez que você precisar rodar ela já está bastante visual ali para que você possa executar pessoal para finalizar como eu tinha falado o network watcher ele já não está mais aparecendo dentro da da opção de prova mas eu quis colocar ele aqui só para a gente validar porque ele é um ponto importante no dia a dia o monitoramento e troubleshooting de recursos de rede inclusive agora a gente tem está saindo provas de troubleshooting a gente está a Z720 que é uma prova bem legal que parece que vai ser muito legal a prova que recém está saindo que é para a parte de troubleshooting é uma dificuldade que se tem quando a gente leva os nossos workloads de rede para a nuvem por quê? quando a gente está com isso on-premise a gente conecta na console e acessa a placa pega log é muito mais fácil aqui geralmente a gente não tem acesso a uma console configurei o virtual network gateway e não está fechando a VPN eu não tenho acesso a console do virtual network gateway então a gente tem esse cara que é chamado de network watcher para quem está começando no Azure deve ter se deparado várias vezes que quando você menos espera lá dentro da sua subscription você vai ter um resource group chamado network watcher aqui eu tenho o meu network watcher como que ele cria esse cara por padrão ele pode estar com alguma falha em alguma região que não está fazendo o deploy automaticamente mas quando você cria um virtual network ele cria automaticamente esse cara aqui network watcher e ele vai criar um em cada região de virtual network que você tem olha aqui para mim quantas regiões eu tenho Brasil South Central US East US East US 2 ou seja em várias regiões onde eu fui instanciando as minhas virtual networks vou pegar por exemplo aqui East US e aí eu estou abrindo esse cara aqui que é o network watcher ou seja ele cria basicamente uma instância em cada local que você tem uma rede o que o network watcher faz ele é digamos assim uma console de ferramentas de troubleshooting de rede e é exatamente isso que o network watcher nos possibilita todos esses serviços que a gente tem aqui por exemplo IPFlow Verify ele vai diagnosticar problemas de conexão você vai colocar uma origem e uma porta de origem um IP de destino e uma porta de destino por exemplo subir minha máquina virtual eu não consigo conectar via 3389 nessa máquina por que eu não estou conseguindo você pode usar o IPFlow Verify e ele vai pegar sua máquina de origem e testar a conectividade para a porta de destino daqui a pouco ele vai dizer que realmente está fechada a conexão você não liberou no NSG você não está conseguindo chegar até essa máquina geralmente ele dá alguns detalhes NextHopeIP é um cara bem legal o que ele faz ele vai mostrar como se fosse uma validação de ponto a ponto a cada salto que você dá para chegar em um determinado destino isso aqui é muito válido quando eu tenho muito NVA na minha rede os network virtual appliance quando eu tenho máquinas fazendo função de firewall tem uma quantidade grande de rota a minha rede é complexa ela passa por vários firewalls antes de chegar no destino em determinado momento você não sabe onde ele está parando onde é que ele está demorando quando você roda o IPFlow ele vai fazer o NextHope em cima de cada item ou seja vai dar cada salto que ele tem que fazer até chegar no seu destino e aí você consegue diagnosticar por exemplo onde ele está parando em determinado momento onde ele está demorando onde ele pode estar gerando uma latência VPN diagnóstico o exemplo que eu dei da VPN se você tem uma VPN e não está fechando a conexão como que eu vou entender o que tem de problema porque eu não consigo conectar em uma console do lado do Azure e aí você tem essa ferramenta que é o VPN diagnostic ali você consegue apontar o seu virtual network gateway e ele vai trazer alguns insights para você por exemplo a chave que você está usando daqui um pouco está incorreta você está configurando o tipo de política e essa política não está dando match com o seu IP do local network gateway que você configurou então ele traz alguns insights que podem facilitar você encontrar problemas que daqui um pouco só no visual você não consegue buscar o NSG flow esse cara aqui ele é legal o que ele faz ele vai mapear um determinado tipo de regra através dos seus NSGs você não está conseguindo conectar um item você tem lá uma série de NSGs que um pouco você não sabe nem qual é o NSG que está impactando daqui um pouco você fez aquele deploy que a gente fala que não é legal tem um NSG na subnet mas configurou um NSG na placa de rede o NSG flow logs ele vai validar todas as regras que tem e validar se você tem algum tipo de IP que possa ter passado por essas regras que está sendo bloqueado em determinado momento então ele faz uma validação bem no nível do NSG flow connection troubleshooting esse aqui ele vai mostrar a conectividade entre o IP de origem e o IP de destino ah beleza Rafa mas isso aqui não é a mesma coisa que o IP flow verify no connection troubleshooting o que ele faz ele vai fazer um teste e vai trazer inclusive até latência para você para fazer essa conexão então você consegue ver se você está tendo algum tipo de delay se a conexão está demorando ah eu estou com um serviço de integração que ele está demorando muito para rodar será que é problema de rede ou problema da aplicação se você tiver o IP de origem e o IP de destino para testar ele vai fazer um teste de rede e vai mostrar para você o que você pode estar tendo de latência e aí você valida se essa latência é normal ou está demorando mais do que esperado tem mais um cara que a gente tem aqui que é esse cara aqui Package Capture que não apareceu aqui o que esse cara é basicamente ele faz um TCP dump na sua placa de rede quem está acostumado aqui a usar por exemplo o Airshark para poder fazer um troubleshooting de conectividade o Package Capture ele faz exatamente isso você seleciona a placa de rede da máquina que você quer monitorar habilita a captura e ele vai ficar monitorando monitorando e coletando todo aquele tráfego inclusive que nem no Airshark você pode coletar os filtros para que não infle muito o seu pacote de captura quero pegar sua origem tal o IP tal de destino a porta tal o que ele faz ele conecta o tempo que vai ficar lendo aquele tempo que você está rodando e ele vai salvar num arquivo .cap que é o mesmo arquivo que pode ser listo lido num Airshark então você pode pegar aquele arquivo fazer o download e abrir ele dentro do Airshark que ele vai mostrar isso para você e aqui por último a gente tem o Topology que é aquele cara que a gente vai ver a topologia de rede o que ele está conectando se eu tenho uma VNet placa de rede que está conectando se tem um NSG se tem um IP público se está usando um Load Balancer ele mostra basicamente um desenho de topologia para que a gente possa validar quem está conectado com quem que estrutura que eu tenho aqui dentro então como eu falei mostrei isso aqui não está dentro do programa da prova mas não está aparecendo no módulo de monitoramento ele está bem enxuto mas são itens que eu acho super importante para que a gente possa utilizar aí no dia a dia porque essa parte de troubleshooting geralmente para quem está começando no Azure acaba tendo um pouco de dificuldade quando tem algum problema de conexão de máquina de serviço e às vezes não sabe o que pode utilizar para poder fazer um tipo de troubleshooting ou de monitoramento de onde que pode estar tendo problema de conectividade certo pessoal com isso a gente vai finalizando então aqui a nossa revisão fechamos aí a cobertura basicamente de todos os itens que são cobrados aí no exame 164 como eu falei claro que a gente não está fazendo um treinamento aqui porque treinamento que a gente faz 164 ele tem quase 60 horas de treinamento se a gente fosse colocar todos os itens práticos mas a ideia é que a gente conseguisse fazer uma boa revisão você estuda tudo que está estudando faz todos os seus laboratórios conteúdo prático chegar lá uns dias antes da prova quer dar uma revisada mais geral no conteúdo pega a playlist que está lá no nosso canal do youtube faz essa validação de todos esses itens que eu tenho certeza que vai ajudar você a dar aquele review final antes da prova o exame 164 ele é um exame que tem um certo grau de dificuldade principalmente para quem está saindo do AZ-900 e está indo para o AZ-104 não está trabalhando não tem muita prática ele é um exame que exige bastante porque aqui a gente tem muito conteúdo técnico é um conteúdo que já vai bem naquele nível que você tem que saber como configurar entender do produto das capacidades então a gente espera que tenha ajudado todos vocês em uma forma de estudo para você ir para o seu exame AZ-104 ok? galera quem curtiu deixa um like para a gente compartilha para a galera que está estudando e na próxima semana a gente retorna com mais um conteúdo no canal a gente tinha dado uma pausa muito por questão da estruturação que a gente estava fazendo com o TFTEC Prime e alguns cursos novos que a gente estava colocando lá na plataforma então agora a gente já está voltando um pouco para as nossas lives de quinta-feira retornando com conteúdo para a nossa comunidade de forma gratuita no canal do YouTube beleza galera? agradeço a presença de todos vocês deixa eu só ver o que o Cosme perguntou aqui o Network Watcher deve ter aumentado algum outro tópico não, não teve aumento Cosme simplesmente ele não está esse item dentro do programa conforme eu mostrei lá só procurar ali pelo layout de Azure 104 que cai não está mais listado inclusive como eu falei peguei o material oficial e o material estava sem os slides já de Network Watcher legal galera? espero que vocês tenham gostado do conteúdo obrigado aí pela presença de todos aí no Ao Vivo qualquer dúvida que vocês tiverem depois podem comentar aí no vídeo que assim que possível a gente vai respondendo depois a gente vai colocar o link para que vocês possam baixar aqui o PDF dessa apresentação que eu trouxe hoje ok pessoal? obrigado pela participação grande abraço a todos e até o nosso próximo conteúdo pessoal tchau 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 Obrigado.